Estão reabertos os trabalhos da 23ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os riscos inerentes à retirada forçada de famílias da ocupação de Ariadnópolis, em Campo do Meio, e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A desembargadora, Márcia Maria Milanês, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários. Fernando Tadeu Davi, coordenador da mesa de diálogo do Estado. Silvio Neto, membro da coordenação do MST. Carlos Magno Silva Fonseca, conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando a presidenta Fabiana Galera Severo. William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Convidamos ainda Romy Márcia Benck, secretária-geral do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do SIN de Eletro. Beatriz da Silva Serqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores e deputada estadual eleita. Sebaixão Mélia Marques, vereador em Campo do Meio. E Freijo Vander, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. A presidência passa a palavra para o deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer as suas considerações iniciais. Vocês me permitem, pelo lugar, agradecer aqui ao deputado Cristiano Silveira, nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos e esta comissão tem tido para a gente uma importância muito grande na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o Cristiano, como presidente, um deputado jovem, é uma grata surpresa na nossa defesa e sempre que a gente precisa, não apenas no caso de Areadnópolis, mas da defesa da terra, da vida, ele está presente conosco. Obrigado, viu, Cristiano, pela convocação da reunião e por estar presidindo a reunião. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião para comemorar 40 anos da existência da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. Freijo Vander já esteve aqui com a gente, está de novo, na defesa também da luta pela terra. Pessoal, eu vou tentar ser breve, mas me permitam tentar fazer um histórico, até porque eu quero agradecer muito a presença de todos aqui da mesa, de todas, membros do governo, do movimento social, os parlamentares estão aqui, incluindo o Tiãozinho, nosso vereador do Campo do Meio, agora a Bia Serqueira, também eleita agora deputada estadual, nossa companheira da CUT. Cumprimentar todo o nosso Ministério Público, através do doutor Afonso Henriques, esse batalhador pela causa da terra, que eu peço mais uma vez uma salva de palmas para o nosso procurador Afonso Henriques. E queria também agradecer a presença da nossa desembargadora, Márcia Maria Milanês. Muito obrigado. É uma honra receber aqui o nosso Tribunal de Justiça. Muito obrigado, desembargadora. E eu queria, pessoal, fazer apenas, me permitam, um resumo do que eu conheço da história. Eu sei que outros conhecem mais do que eu e irão também relatar o que vivem lá e qual que foi o processo histórico. Mas eu me sinto uma obrigação, desembargadora, de fazer esse histórico, porque acompanhei de muito perto todo esse procedimento. Quando houve a ocupação ainda, no início, lá em Campo do Meio, eu era vereador em Belo Horizonte. Eu ainda não era... Eu ainda era, doutora, vereador em Belo Horizonte quando todo esse processo começou com a ocupação que já vai há 20 anos. Então, não é de agora. A ocupação se deveu ao fato da empresa que detinha a terra ter ido à falência e nada produzia. Ela produziu, numa época, álcool, que era uma usina, ainda durante o regime militar, quando havia aquele programa pró-álcool. Quando aquilo terminou, a usina faliu e, portanto, as terras estavam abandonadas. Eu era vereador em Belo Horizonte quando acompanhei e fui chamado lá pela Comissão Pastoral da Terra, pela FETAENG, através do Sindicato de Trabalhadores Rurais, ainda no início daquela ocupação. O MST não estava ainda presente lá. E nós acompanhamos aquele início e buscavamos desde lá uma solução. Já vão 20 anos. Em 20 anos, imagina, a senhora desembargadora e todos nós, que lá hoje nós temos alvenarias. A senhora pode olhar as pessoas que vieram aqui, eles vão falar depois. São trabalhadores rurais, de mão calejada, que produzem café, que produzem hortifruti grangeiro, que alimentam o campo do meio. São pessoas de bem, trabalhadores e trabalhadoras. Estão lá produzindo numa terra que, eu digo, não produzia nem capim. Estava completamente abandonada quando eles entraram lá. Esta empresa deve ao fisco, deve ao Estado, deve à União. Nós viemos tentando várias soluções ao longo do tempo. Eu fui depois delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós tentamos ainda em Brasília alguma solução. Tentamos via INCRA e não foi possível arrumar naquela época uma solução. Bem, o governador Fernando Pimentel, então, fez um decreto de desapropriação para interesse social. Mas o governador Fernando Pimentel fez isso não porque ele é do PT, porque hoje está em moda dizer que é culpa do PT. Fez um decreto e foi o PT. Assim falam os adversários. Mas não é verdade. Ele fez isso porque foi construído com o próprio Tribunal de Justiça. Quem nos ajudou muito na época foi o doutor Alberto Diniz, que eu pediria à desembargadora, se pudesse com ele conversar. Ele tem todo o histórico. E o doutor Alberto Diniz nos ajudou muito. E levou até o Tribunal de Justiça uma proposta que foi essa, de fazer com que esse decreto fosse colocado e que o governo pagasse a terra de Ariadnópolis, pelo preço ali considerado, e fizesse a justiça social para que 450 famílias não fossem de lá expulsas. Eu estou encurtando o assunto, mas agora, recentemente, e de repente, e o governo já estava disposto a fazer o pagamento, infelizmente, se eu não me engano, a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça resolveu anular o ato por uma questão que os advogados do movimento e o Ministério Público, que está também atento a isso, está questionando a derrubada do decreto do governador, que foi solicitado por uma empresa que já não é mais parte do processo. Mas entendeu o Tribunal de Justiça que deveria ser o ato revogado. E assim foi feita a revogação do ato. Mas existe contestação disso. Há um processo ainda a ser seguido, inclusive na Justiça. De repente, agora, o juiz da Vara Agrária resolveu encurtar o caminho do processo e dar uma liminar, dando cinco dias para retirada. Nós não entendemos por que disso. Com o histórico que tem, toda a história que eu contei, e depois o doutor Afonso Henrique poderá ilustrá-lo melhor, com a participação dos desembargadores, de conversa com o Tribunal de Justiça, tudo para evitar que essas famílias não tenham que sair de lá e não tenham para onde ir. Porque perguntamos, aonde irão essas famílias? Elas não poderão vir para os grandes centros, morar em favela, sem condições de trabalho, sem ter outra profissão que não o trabalho da terra. Todo o nosso sentido é esse, é de buscar, portanto, um acordo e uma solução. A audiência de hoje é para que a gente possa sensibilizar os poderes constituídos, que inclui o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, os próprios movimentos sociais, todos, o governo do Estado, para que a gente tenha um caminho natural, que esse processo possa voltar a ser discutido, voltar à mesa de negociação, retirar esta liminar, que eu acho que ainda é possível, para que o processo volte ao normal em sua discussão. Esse é o intuito da reunião de hoje. E a gente fez questão de convidar, então, toda essa mesa, que a senhora está vendo aqui, que os senhores estão vendo aqui, que é uma mesa importante, mas, principalmente, convidar, e depois nós vamos escutar, os agricultores, agricultoras que estão lá, repito, com mãos calejadas, com essa cara de trabalhador, que é a cara do povo brasileiro, e que merece uma moradia. As crianças que estão lá também já têm escola, já estudam, é escola pública reconhecida, exatamente porque não poderíamos deixar 450 famílias com sei lá quantas crianças, mas são muitas, sem estudo e abandonado. Tudo isso foi muito bem cuidado. E eu acho que uma canetada só agora não pode resolver o problema, simplesmente retirando esses trabalhadores e trabalhadoras de lá. Então, a gente queria sensibilizar os nossos poderes para que isso possa acontecer. Ao longo do processo, deputado Cristiano, eu teria alguns requerimentos que serão apresentados, todos no sentido de buscar uma solução viável para que eles possam permanecer na terra, trabalhar, e que a empresa possa receber pelo aquilo que é o valor da terra e que o governo do Estado, eu queria depois escutar deles, se de fato está disposto a fazer o pagamento que foi acordado com o Tribunal de Justiça, se há recurso para isso, se o caminho seria a retomada do decreto com o pagamento da empresa e, portanto, as pessoas continuarem na terra. E quem da terra tinha o direito, mas que parou de produzir, e é constitucional isso, possa estar também recebendo aquilo que for delimitado pelo decreto que o próprio governador fez. Então, muito obrigado pela presença de todos e todas, espero que a gente tenha uma boa reunião, e estou muito esperançoso que a gente saia daqui com uma solução para vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rogério. Presente aqui conosco o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. A presidência passa a palavra para as considerações iniciais parlamentares. Gostaria de cumprimentar o deputado Rogério Corrêa, autor do requerimento, deputado Cristiano Silveira, cumprimentar na pessoa da doutora, da desembargadora Márcia Milanez. Queria cumprimentar toda a mesa, pediria licença em nome dela cumprimentá-los, cumprimentar todos os participantes aqui deste evento. Eu venho aqui. Primeiro, a minha origem é rural, sou da Roça, sou pequeno produtor rural, fui presidente da Associação de Pequenos Produtores, fui prefeito de uma cidade pequena, deputado já, pevo terceiro, indo para o quarto mandato. Não sou contra... Eu falo que eu estou deputado, mas eu sou produtor rural e pequeno. Sou grande não, sou nem um grande produtor. E nunca fui contra distribuição de terra para quem quer produzir. Para quem tem aptidão com o campo e quer viver ali e tirar o seu sustento do campo. Eu sou contra... São invasões irregulares. O Estado tem muita terra. Tem muita terra devoluta, tem muito espaço para assentar um monte de gente. Sem problema, sempre terá meu apoio. Agora, o que não se pode é levar para a opinião pública uma coisa que não é verdadeira. Primeiro, esta fazenda, realmente, na época teve problema financeiro, não por culpa dos fazendeiros, dos proprietários, mas por falta de uma política séria no país, que criou-se o programa Proalco e depois, neste programa, o apoio a quem produzia não teve continuidade. E quebraram. Mas não foi só lá, quebrou no Brasil e todo. Teve problema? Teve. Não tenha dúvida. Mas dizer que hoje é uma fazenda que deve para a União e para o Estado, é mentira. Aqui, a certidão negativa de todos os débitos. A fazenda não deve para ninguém. Inclusive, não deve para o Estado. Limpa. Está aqui as certidões. Então, o que se fala aí não corresponde com a verdade. Falar que ali onde tem as invasões é produtiva, hoje, é mentira. Eu fui lá. Tem um assentamento anterior, bem menor, que lá, sim. Mas pequeno. A grande área, onde tem lá essas 400 famílias que ocuparam, não está produzindo. Eu fiquei lá seis horas, rodei para todo lado. Vi uma pessoa capinando umas mandioquinhas sujas lá, improdutivas. Não tinha ninguém trabalhando. E andei conversando com algumas pessoas. Eles disseram, não, a gente vem aqui de vez em quando, a gente morava na cidade. E vi muito carrão. Vi muita caminhonete boa. Vi Citroën, vi Corolla. Confesso que o que eu não vi lá foi ninguém produzido. Falar que vai faltar, o pessoal não tem para onde ir, o pessoal já está em outros locais. Já tem suas casas, alugadas, lá na cidade. Ninguém quer ficar lá no meio do mato da capoeira, como eles fizeram, não. Essa é uma realidade. Escola não funciona. Eu fui lá na escola. Não tinha escola nenhuma. Escola é na cidade. É mentira. É mentira. Eu estou com a palavra, senhor presidente. Companheiros. Companheiros. Enquanto você não deixar, eu vou ficar aqui. Pedir a compreensão. Eu não vou deixar essa farsa prevalecer. Pessoal, pedir a compreensão de todos, para terminarmos de ouvir o deputado, porque depois... Você vai ter o tempo a vocês. Arante só um minuto. Porque depois o público também vai ter toda a oportunidade de se manifestar e poderá, inclusive, contestar aqui os argumentos, se entenderem... Eu fui lá. Eu conheço. O parlamentar não está dizendo. E eu vou pedir ao deputado também para poder encaminhar e concluir o seu raciocínio. E quando se fala que vocês estão há mais de 20 anos, também é mentira. É mentira. Sete anos. Viu? Viu? Não vou ficar. Não vou ficar. Tranquilo. Fica de trás. Numa terra que não é de vocês. Viu? Tá bom? A maioria... A maioria não tem mão cabejada. Viu? E quem comanda, inclusive, até funcionário da Assembleia. Viu? E o decreto foi anulado. Por quê? Porque a justiça veio fazer justiça. Inclusive, o juiz... Inclusive, o juiz Walter Zilker foi lá e verificou em loco. Verificou em loco. E não viu nada que justificasse. Essa é a realidade. E outra coisa, viu, gente? Falar que o Estado vai pagar... O Estado não tá pagando. Tá aqui cheio de prefeitos aqui hoje. Tá até em greve dos prefeitos. Porque o governo Pimentel ele tá tirando o dinheiro até dos municípios. Até das prefeituras. E vai pagar uma área que não é dele. Que não é de vocês. Que tem dono que produziu durante muitos anos. E que vai continuar produzindo. Pode ter certeza. E a desocupação... Companheiros, vamos garantir a fala do deputado. Gente, não adianta. Agora o país mudou, viu? E graças a Deus nós temos juízes que têm coragem. Inclusive, eu queria falar aqui para a Comissão de Direitos Humanos, inclusive para as que vem gente até de Brasília. Direitos humanos precisa realmente ir lá na fazenda. ir lá na cidade. E verificar as pessoas que são ameaçadas, inclusive de morte. Porque não concordam, não concordam com este movimento. Inclusive, vieram aqui e disse que aquilo lá, na realidade, não tem nada sendo cumprido dos objetivos do MST. Viu? Não tem nada. Não adianta, gente. Eu, você pode ter certeza, esse deputado aqui não tem rabo preso com ninguém. Viu? Não tem rabo, viu? 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 Não tem o rabo preso. E não tem o medo também. Viu? Não tem o medo. Viu? Viu? Não tem o medo não, viu? Aqui tem homem. Viu? E o Brasil agora vai ter presidente. Viu, gente? Para enquadrar vocês. Viu? 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 Pediu ao deputado que possa concordar, por favor. Tem gente ali atrás me ameaçando assim, ó, de morte. Não tem medo não, viu, gente? Está me ameaçando. Viu? Estão me ameaçando. Viu? Aos companheiros, eu gostaria de pedir aqui a calma para que a gente possa escutar a conclusão do deputado e ouvir porque temos muitas pessoas na mesa ainda para poderem falar. Compreensão aos companheiros e companheiras que terão a sua oportunidade de manifestação também. Peço ao deputado que possa concluir, por favor, para a gente poder ouvir os demais convidados. Eu tenho a oportunidade, né, presidente? Então, seu presidente, eu queria manifestar e deixar claro aqui, porque está ao vivo na TV Assembleia. E o Estado e o Brasil estão a perceber isto, que o que acontece lá na fazenda ali, a de Novos, é uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Lá é só exploração imobiliária. Gente que tem dinheiro, que tem carro, que a única coisa que não tem é vontade de trabalhar. Disparada a maioria. Então, gente, estarei combatendo até o último dia da minha vida. movimento que não queira fazer as coisas com seriedade. Viu, senhor presidente? Inclusive, aqui, eu tenho boletins de ocorrência de pessoas que são ameaçadas pelos líderes de vocês. Viu, gente? Inclusive, líderes que são, inclusive, funcionários da Assembleia. Viu, gente? Que ganham dinheiro aqui, viu? Então, eu tenho até boletim de ocorrência. E gostaria, então, num requerimento meu, também que fosse colocado em votação depois, que os direitos humanos verificassem esse outro lado, o outro lado das pessoas que são ameaçadas de morte. Inclusive, muitas vezes, teve até que ir polícia para lá. Inclusive, teve denúncias mais fortes, inclusive, coisas mais sérias que envolvam até crianças. Não vou falar nem a palavra que é arrepiante. Essa é a realidade. Então, precisa-se ter a ação forte dessa comissão lá e verificar o lado real. Mas eu queria cumprimentar esse juiz que esteve lá e fez toda esta vistoria. Um homem corajoso e que teve coragem de pôr no papel a verdadeira realidade. Então, gente, não tenha dúvida. Aqui vocês têm aqueles que acreditam que apoiam vocês, mas tem aqueles também que acreditam em si, em quem tem mão cabejada, que quer produzir, que quer trabalhar, mas dentro da lei e não invadindo área que não tem o seu direito. Então, obrigado. Obrigado. Muito bem. Dando continuidade à audiência, eu quero pactuar aqui com os convidados alguns procedimentos. Nós temos um número expressivo aqui de representações na mesa. Inclusive, está aqui conosco, a doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre, que é defensora pública da Defensoria de Direitos Humanos, que eu também quero convidar aqui a compor conosco a mesa. Vejam que nós temos uma mesa expressiva de convidados e ainda teremos a oportunidade de ouvir o público. Por isso, eu quero combinar com todos os convidados que não excedam o prazo de 10 minutos para as intervenções. A mesa vai comunicar quando atingir os 10 minutos para que se concluam as falas e a gente possa ter uma audiência que alcance o seu objetivo. Senão, nós vamos ficar aqui discutindo até 3 horas da tarde e nós não vamos ter aqui uma produção concreta do que nós queremos, do que nós estamos propondo. Esse é o pacto. Depois, nós vamos abrir as inscrições até 10 intervenções, 3 minutos para as intervenções, perguntas, questionamentos ou indagações ou encaminhamentos que acharem necessário fazer aqui para a nossa mesa de trabalho. Então, eu quero passar a palavra agora para o doutor Afonso Henrique, que é o representante do Ministério Público, para que possa fazer sua exposição em até 10 minutos. Deputado Cristiano Silveira, presidente dessa honrosa e atuante da Comissão de Direitos Humanos, deputado Rogério Corrêa, aqui a deputada eleita Bia, a minha, com muita honra, ex-colega de Ministério Público, doutora Márcia Milanês, hoje desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, minha colega de trabalho, vamos dizer assim, que trabalhamos intensamente junto, Ana Cláudia Alexandre, que é defensora pública estatual, doutor William, da Comissão de Direitos Humanos, e me perdoa aqui por não poder cumprimentar a todos, mas é com satisfação, apesar do problema que tem por trás disso tudo, estar presente mais uma vez na Casa do Povo, na Casa Legislativa, e nessa comissão para tratar de um assunto de extrema importância para a sociedade mineira, para as famílias como um todo, para o município de Campo do Meio, que é, com absoluta convicção, o conflito mais grave do Estado de Minas Gerais. Essa gravidade, ela decorre desses ingredientes que a gente passa aqui a falar de uma forma também bastante genérica em razão do tempo. a maior área em conflito com o maior número de famílias. Uma área exemplo de produção em acampamentos no Brasil. Nós temos, no atuar do Ministério Público, e eu quero deixar isso aqui bem claro, porque no Brasil de hoje, quem defende reforma agrária, quem defende cota, é comunista. Então, eu quero deixar bem claro aqui, o meu trabalho é para que a Constituição Federal, as convenções e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e que a legislação infraconstitucional seja cumprida. cumprida. ao tempo da, ao tempo da, sim, ditadura militar, ao tempo dela, as pessoas que lutavam contra a ditadura parece que tinham que lutar contra leis impostas em estado de exceção. Hoje, sabe o que nós fazemos, deputado? Desembargadora, sabe o que nós fazemos? Sabe o que nós fazemos? Nós temos que lutar para ver a Constituição cumprida. E isso, o Ministério Público tem dever. E, pessoalmente, no campo da atuação em conflitos agrários no Brasil, assim, não gosto de falar nesse termo, mas sou referência de atuação no Brasil. O que nós precisamos é que a Constituição seja cumprida. Então, tudo o que considerarmos agora aqui, não vem em razão ideológica, porque sempre quando se vai defender a Constituição, hoje, é comunista, o cara que defende cumprir a função social da propriedade, construção de uma sociedade justa, livre, solidária, com a erradicação da pobreza, da miséria, para que seja implementada a reforma agrária que tem sede constitucional, para que a função social da propriedade seja considerada não apenas pelo Poder Executivo, mas, e, sobretudo, por aquele que deve salvar, aguardar as leis brasileiras, que é o Poder Judiciário. Essa é uma luta que nós não abrimos mão, seja em qualquer conflito. Agora, nesse especificamente, não se tem a menor dúvida de quem imprimiu função social a essas terras abandonadas, foram esses trabalhadores que estão aqui. e falo isso com a autoridade de quem acompanha esse conflito desde o nascedor. Eu não caí aqui de paraquedas, não. Eu falo desse conflito que acompanho desde o início. E sempre buscamos, junto com o doutor Alberto Diniz, buscamos uma desapropriação lá em Brasília, que estava prestes a acontecer, mas que por motivos políticos, que só o pessoal do PT pode explicar porque não foi. Depois de uma desocupação traumática em 2009, nós tivemos uma nova ocupação, mas como uma consequência daquelas que vinham anteriormente, daí porque se diz dessas duas décadas, nós tivemos, então, a partir dali, o ressurgimento de uma questão, porque o Poder Judiciário, ele coloca a seguinte questão, olha, os trabalhadores geram conflito, nós vamos gerimir o conflito, mas o Estado não dá a solução. E realmente é complicado. Você tem ali uma massa falida para receber o valor correspondente à indenização, os trabalhadores lá dentro, como é que se faz isso? Realmente tem que haver uma solução. E o Estado de Minas Gerais deu. O Estado de Minas Gerais, ele teve essa intervenção e decretou a desapropriação desse imóvel. Assim, já estávamos bem caminhando para a resolução disso, inclusive acordando com a massa falida, eu quero fazer aqui umas considerações, a gente teve, infelizmente, uma decisão que discordamos, respeitamos, porém discordamos do Tribunal de Justiça. Nós temos um pensamento diverso de que anulou o decreto. Deixar bem claro, doutora Márcia, que o juiz, de primeiro grau, ao tratar dessa ação anulatória do decreto, o juiz julgou em improcedente a ação. Essa sentença foi reformada no tribunal. Desceu, e com uma rapidez, que a gente espera para todos os casos da Justiça brasileira, que a gente sabe que o grande problema da Justiça brasileira é a amorosidade, a grande quantidade de processos atribuídos a cada magistrado, desembargador, isso leva a uma amorosidade, mas como uma rapidez, julgada pela ação ao deslocamento de uma vara agrária, que, no nosso entender, ela já não está cumprindo essa função de vara agrária. O direito agrário não é discutido ali. As questões agrárias não são tratadas. E essa vara foi criada pelo Tribunal de Justiça com o nome de vara agrária, não para aplicar um direito civil, e sim aplicar um direito agrário cuja sede é constitucional. Então, há uma rapidez, e digo, eu até, aí é no sentido da injustiça, como que se determina uma desocupação de um acampamento nessas circunstâncias em sete dias, a partir de sete dias? É como se não existisse ali seres humanos, que não existissem, não existissem pessoas que estavam ali já há muito tempo esperando por essa terra, em que o Estado brasileiro já tinha intervido, através do Estado de Minas Gerais, com um decreto. Esse decreto teve um mandato de segurança. Impetrado, o tribunal rejeitou, por ilegitimidade de partes, não acolheu. O juiz de primeiro grau julgou em procedente a ação anulatória. E o que a gente tem, até agora? Uma apelação que foi provida e requerida, veja bem, e aqui, remonta, doutora Márcia, uma questão técnica que o Ministério Público vai efetivamente trabalhar naquilo que ele deve fazer. Nós faremos um trabalho técnico, legal, constitucional, nos recursos e nas providências que vamos adotar. O que acontece? Uma empresa que faliu, em 2000, a falência pela disposição legal é uma forma de extinguir a pessoa jurídica. Nós, pessoas naturais, somos extintos para o campo jurídico quando morremos. A pessoa jurídica, uma das formas de extinção, é pela falência. Então, ela já estava morta. Mas, em 2016, advém uma decisão dando recuperação judicial para uma empresa que já não existia e que não tinha mais nenhuma atividade. A recuperação judicial, ela é possível se a empresa vem se arrastando, ainda tem atividade e ela é meio que parecida com uma concordata. Ou seja, nós temos hoje uma tutela de urgência conferida a uma pessoa jurídica que a gente não consegue identificar o que é. Se é massa ou se é extinção, aí surge uma recuperação judicial. Para mim, é uma situação jurídica bastante complicada. Mas, que mereceu, deputado, uma decisão judicial. O juiz da comarca de Campos Gerais, que é a comarca que pega a área de Inópolis, o juiz prolatou uma sentença sentença extinguindo a recuperação judicial. Isso aí precisa ser enfrentado pelos órgãos de justiça perante as leis nacionais. E quero dizer, eu não sei até que ponto vamos ter que discutir. Eu espero que o Tribunal de Justiça tenha a capacidade de rever esse julgamento e a sensibilidade de perceber que essa situação não se resolve apenas com decisão judicial reintegratória. Ela se resolve com a efetiva resolução do conflito. Conheço essa área. Deputado, me desculpe, eu estou apresentando alguns argumentos que se contrapõem e com todo respeito à vossa excelência. Nós temos, no entender do Ministério Público, um exemplo de acampamento a ser seguido pelo Brasil. Exemplo de luta de trabalhadores rurais que transformaram uma terra abandonada em terra que produz vida, que produz vida no sentido que produz vida e vida digna, vida digna. Concluo, por favor, doutor Afonso. Sim, senhor. Digna. Moradia, trabalho, alimento sem agrotóxico, preservação de biodiversidade. Tudo isso está na Constituição Federal. Tudo isso. Em 28 anos de Ministério Público. E aqui eu vou trabalhar apenas no campo da justiça. Da justiça. Construção, olha o que a Constituição diz, estou fechando. A Constituição diz que é princípio da República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Portanto, a justiça, a palavra justiça, ela integra a chamada República Federativa do Brasil. E a justiça, no caso dado, a justiça para esse caso, no nosso entendimento de Ministério Público, a justiça é que esses trabalhadores tenham condições de permanecer onde estão com dignidade, não serem jogados na indignidade com interpretações legislativas que nós discordamos frontalmente. E com respeito, evidentemente, aos poderes constituídos, respeito ao Egrésio Tribunal de Justiça que prolatou decisões em cima daquilo que foi colocado. Eu parabenizo a vocês todos e em especial pela comissão e por vocês e agradeço a oportunidade de estar expondo aqui o trabalho que faremos. bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Afonso. Dando sequência às intervenções, gostaria de ouvir agora a doutora Ana Cláudia representando aqui a Defensoria Pública de Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas. O deputado cristiano, a quem cumprimento a todos os integrantes na mesa. a Defensoria Pública também com muita tranquilidade e o doutor Afonso que falou que me antecedeu na fala pelo Ministério Público pode também testemunhar o que foi visto há poucos dias nessa inspeção judicial que aconteceu na fazenda. eu ouvi também algumas palavras ditas pelo deputado Antônio Arantes que agora se retira e realmente é importante deixar consignado é importante deixar consignado até para fazer o contraditório como Defensora Pública que o que foi visto lá e que também está registrado não é nada parecido com aquilo que foi dito. É uma área há 20 anos ocupada com os trabalhadores nela produzindo e todas as questões técnicas porque é importante que seja consignado que processualmente do ponto de vista técnico e a Defensoria também está preparando a defesa nesse sentido são elementos que eles não podem ser superados da forma como está colocado nos autos. E é importante dizer que nesse momento aqui essa audiência a gente tem a importância de ter aqui os órgãos representados tanto o executivo como o legislativo como o judiciário representado pela desembargadora Márcia Milanes e acho importante que o Estado esteja representado aqui também pelas instituições do sistema de justiça que devem zelar por essa sociedade e pela ordem constitucional. Então foi bem relembrado pelo procurador Afonso Henrique no preâmbulo da Constituição que nós precisamos zelar por uma sociedade justa livre e solidária mas existem outros princípios que a gente também deve defender e é muito importante que todos vocês tenham a certeza absoluta que essa luta por justiça é que pode realmente fazer com que essa mudança de patamar que a gente ainda infelizmente possui onde muitos às vezes tem acesso a justiça para poder fazer prevalecer seus privilégios em detrimento daquilo que realmente é o interesse da maior parte da população. Nós ainda estamos num modelo de sociedade que garante muito pouco a cidadania efetiva que não contempla de forma igualitária todos aqueles que compõem a nossa sociedade e isso se reflete neste caso em que hoje há uma litigância e no momento processual onde não era nem possível imaginar uma inovação dessa natureza surge um interesse econômico em detrimento de uma situação consolidada de direitos que também devem ser garantidos que tem hoje na minha concepção como defensora pública e vamos defender isso como defendemos em todas as outras situações consolidadas do estado de Minas Gerais onde as famílias que ali estavam tinham seus direitos inclusive de moradia e de garantia de trabalho e renda consolidados que essas pessoas tivessem seus direitos preservados estamos hoje vivenciando aqui em Belo Horizonte duas situações de duas grandes ocupações que por meio da resistência e da luta conseguiram e hoje estão num processo efetivo que caminha para uma regularização fundiária tenho orgulho de dizer que como defensora participei desde o início da consolização desses direitos falamos aqui da comunidade dandara da comunidade exidora que por meio de muita luta muita luta hoje tem o seu direito garantido e a regularização fundiária e realmente o direito de ser cidadão de morar e viver onde trabalham há muito que caminhar para poder reverter essa desigualdade social intensa que a nossa sociedade vivencia mas é por meio da luta é por meio exatamente de ações como a que vocês empreendem que vocês são protagonistas há tantos anos na cidade de campo do meio é que nós precisamos realmente fazer valer a constituição não é possível construir uma sociedade que garanta direitos para as futuras gerações se nós não olharmos para todas as pessoas que compõem a sociedade a gente age como se estivesse num barco que começa a afundar pensando que aqueles que estão lá no porão do navio é o que vão sofrer na realidade hoje a gente precisa ter essa concepção ecológica de pensar que não é possível pensar apenas nos direitos daqueles que vão sempre colocar os seus interesses econômicos em detrimento de valores como a vida como o trabalho como a dignidade humana é disso que nós precisamos enfrentar é isso que nós precisamos enfrentar então o legislativo é muito bem representado aqui pela comissão de direitos humanos o judiciário representado pela desembargadora Márcia Milanês que também tem a sensibilidade necessária para poder saber que nós estamos aqui em defesa de direitos e para evitar violações e principalmente para fazer prevalecer que situações consolidadas elas não sejam simplesmente consideradas como algo ilegal ou ilegítimo como dito pelo deputado parece que palavras fáceis como ilegalidade elas são usadas de forma distorcida hoje com muita facilidade quando na realidade a gente tem inclusive nesse processo principalmente nesse processo questões que do ponto de vista processual são insuperáveis eu acho que não é o momento mais adequado para debater todas as questões processuais e técnicas que fazem com que essa esse contrato né que não poderia nem acontecer né dentro do da lógica de mercado né que é você vender uma terra que você não tem né você arrendar uma terra que você não tem para poder fazer um empreendimento econômico né como se fosse aquele patrimônio disponível e aí dessa forma desconsiderar todos os direitos que aquelas pessoas que produzem naquela terra possuem que isso possa vir num processo que já não tem mais a possibilidade de receber esse tipo de pedido né e a título de uma urgência que como eu disse se um contrato não é legítimo como há uma urgência em cumpri-lo né então são questões processuais que elas vão ser debatidas no momento na oportunidade de serem discutidas e que realmente permeiam esse caso que a gente tem que hoje debater porque a questão social que nos é colocada né nesse momento é realmente um embate né entre a elite sempre privilegiada que quer manter né acima de valores como direito à vida e a dignidade humana o o o seu direito de explorar de forma indiscriminada e proteger patrimônios que não tem é a sua legitimidade é e a gente é vive esse momento de realmente essa tensão ter se tornado é é grave e mais ocupado espaços onde as instituições não podem se furtar a esse debate né então é muito importante que a gente tenha a cautela necessária para entender que é essas que essa tensão natural né num processo em que as pessoas precisam inclusive ter certeza absoluta que possuem o direito legítimo de lutar por seus direitos né e como defensora vou defender isso de forma constitucional e legal lutar por direitos é legítimo no estado democrático e é para defender esse estado democrático que nós estamos aqui é para defender esse estado democrático que a defensoria pública existe é para defender esse estado democrático que nós continuaremos e iremos até as últimas consequências para defender o direito dessas pessoas que há 20 anos ocupam essa terra nela produzem ali tem o seu trabalho e eu tenho certeza absoluta não podem ser retiradas dessa terra sem que algo muito grave aconteça é era isso eu não tenho mesmo mais o que falar né e estaremos juntos viu obrigado doutora Ana Cláudia presidência registra a presença do deputado estadual eleito Bruno Engler e passa a palavra para que possa fazer seu pronunciamento boa tarde a todos é ouvir muito aqui sobre o estado democrático e direito e eu acho que realmente o que se trata aqui é uma questão da garantia do estado democrático de direito muito se fala do direito à terra do direito à moradia mas ninguém lembra do direito à propriedade que também está presente na nossa constituição muito se fala da independência dos poderes só que quando o poder judiciário dá uma decisão que desagrada certos parlamentares a gente vem aqui na assembleia questionar e tentar desautorizar o poder judiciário que inclusive parece ser praxe no partido dos trabalhadores com todo o respeito aos deputados aqui presentes e é uma tentativa espúria de colocar a força por sobre a lei vem aqui com a tropa de choque que não deixou o deputado Arantes falar que agora parece que está mais calma está me deixando fazer o meu discurso agora um pouquinho menos calma mas traz aqui uma tropa de choque para impedir o contraponto e impedir que se faça valer a lei eu estou aqui com a decisão judicial que garantiu a reintegração de posse que garantiu que a lei seja cumprida então estou lendo aqui da decisão é patente que a ocupação obstrui é patente que a ocupação obstrui as atividades produtivas desenvolvidas diariamente na fazenda Ariadnópolis fazendo o grau de prejuízo frente ao cenário que se apresenta de dificílima e incerta reparação nota-se que a corretividade que compõe o movimento social não permanece efetivamente no imóvel mas estão somente suas lideranças que se instalaram em casas de alvenaria que já existiam no local e outras por eles levantadas em pequenas áreas com dimensão de chácaras conforme fotografias anexadas nos autos aliás foi informado que até mesmo um dos advogados dos requeridos doutor Carlos Alberto Torezani está residindo numa dessas casas dessa forma examinados os fatos as provas documentais atreladas ao processo gostaria de pedir a todas e a todas que garantisse a fala que depois os companheiros vão ter a oportunidade de contrapor de desmentir se assim entenderem e poder trazer os argumentos mas vejam bem a audiência para poder transcorrer e atingir o objetivo ela tem que ter o mínimo de organização para o seu pé essa compreensão dos companheiros ok a presidência vai garantir a fala dos trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão para poderem também se manifestar mas agora no momento o Bruno está com a palavra e a gente precisa terminar de ouvi-lo há exemplo de fotografias e imagens aéreas constantes do CD Mídia e os elementos de convicção colhidos por ocasião da inspeção judicial tudo a demonstrar a probabilidade do direito em caso consubstanciado no fato incontroverso de ser a companhia agropecuária Irmãos Azevedo a legítima possuidora do imóvel e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrado pelo fato dos requeridos estarem em situação comprovada de esbulho possessório em imóvel arrecadado em massa falida cuja sociedade empresarial obteve recentemente recuperação judicial e firmou rentável contrato de arrendamento rural outra solução não resta a não ser a concessão da tutela antecipatória isso aqui é a decisão do juiz visando justamente garantir direito porque todos os dias em que aquela propriedade é impedida de ser utilizada pelos proprietários o direito a propriedade está sendo violado o proprietário não tem direito de bem exercer a sua terra o que está se buscando aqui é o estrito cumprimento da lei aí vieram aqui falar de um decreto do governador para que se pagasse pela terra ora o estado está quebrado o estado não paga as prefeituras o estado não paga os funcionários é uma falta de respeito com o policial militar com o policial civil com os professores com todos os servidores estaduais que não recebem o governador querer gastar dinheiro público para pagar por uma invasão irregular que já foi declarada assim judicialmente então então o que ocorre aqui nada mais é do que uma tentativa de pressionar e constranger o judiciário por um movimento que diz lutar por direitos mas que promove uma pauta política eu vejo aqui as placas liberdade para Lula um outro questionamento do judiciário fora Bolsonaro isso aqui não é uma questão de busca de direitos isso aqui é uma questão de tentar violar o direito alheio à terra e de tentar questionar a independência do judiciário não cabe ao poder legislativo vir aqui e dizer que o judiciário não tem autonomia para estabelecer uma reintegração de posse bandido não é quem vem defender a propriedade bandido é quem não respeita a lei e não respeita a ordem judicial de reintegração de posse enquanto deputado estadual eu acho muito importante que se faça cumprir a lei e que se respeite o ordenamento jurídico o juízo deu uma decisão de garantia da propriedade de acordo com a constituição de acordo com a nossa lei e tal decisão tem que ser cumprida o poder judiciário não vai ser constrangido a retrair as suas decisões para agradar um grupo que vem aqui fazer barulho muito obrigado pessoal vamos continuar aqui as inscrições quero pedir aqui a atenção dos companheiros e companheiras ainda temos vários outros convidados a serem ouvidos só gostaria de dizer que ao longo dos quatro anos à frente da comissão de direitos humanos expedientes e eventos como esse não foram poucos independente de questão partidária ou eleitoral essa comissão sempre recebeu os trabalhadores rurais os movimentos sociais desde os sem teto aos sem terras aos atingidos por barragens aos geraizeiros aos índios sempre recebemos aqui essas pessoas esses segmentos afinal de contas se o poder legislativo não tiver a capacidade de ouvir a sociedade ele não terá condição de depois tomar decisões em seu nome e decisões que sejam acertadas só gostaria de esclarecer também que nunca coube nunca foi papel da comissão de direitos humanos eu como presidente tentar fazer qualquer tipo causar qualquer constrangimento a qualquer ente institucional dos poderes no nosso estado desde o poder executivo ao poder judiciário muito pelo contrário a relação que estabelecemos ao longo dos quatro anos foi o do maior respeito o que nos proporcionou buscar as melhores soluções possíveis num bom ambiente de diálogo e assim será até o final do nosso mandato com todo o respeito às instituições qualquer interpretação diferente disso é equivocada e vou entender que é pela ausência de memória história e informação sobre a comissão de direitos humanos e por isso a gente perdoa qualquer conceito equivocado sobre o nosso papel aqui dando continuidade temos aqui outra deputada estadual eleita além disso presidente da central única dos trabalhadores professora Beatriz Serqueira qual passa a palavra nesse momento presidente cristiano bom dia e a pessoa do presidente eu cumprimento toda a mesa de convidados e convidadas quero cumprimentar cada trabalhador e cada trabalhadora presentes aqui nessa audiência trabalhadores que produzem aquilo que nós consumimos os dados no Brasil nos mostram que quem produz o que a cidade come não é o latifúndio não é o agronegócio que se preocupa com a exportação quem produz o que a gente come são vocês e eu expresso o meu agradecimento por esse processo tão importante eu já devo ter participado de umas 100 audiências públicas representando a categoria representando a classe trabalhadora nas demandas diversas que nós trazemos a essa casa e confesso que me fiquei assustada da tentativa da transformação de uma audiência pública num estádio de futebol onde um provoca o outro para que o outro se sinta provocado e portanto se bloqueia o debate de conteúdo essa não é a função do parlamento a gente quer xingar o outro quer provocar o outro a gente vai para o mineirão a gente vai para a torcida do time que a gente quer transformar a política num estádio de futebol é um grande equívoco com todo o respeito às torcidas e ao estádio de futebol que lá a gente faz esse processo de querer ganhar do outro aqui não é um lugar para fazer isso se a assembleia legislativa não abrir as suas portas para a demanda da sociedade não tem papel o poder legislativo então a assembleia legislativa precisa escutar o povo mineiro e as pessoas que estão aqui fazem parte da população mineira e portanto tem o legítimo direito de trazer as suas demandas para o debate a função da audiência pública num poder legislativo é fazer a mediação necessária se este poder falhar esse poder se torna corresponsável pelo sangue derramado nos conflitos que não consegue mediar ou que não consegue debater no seu conteúdo então é preciso a gente tentar resgatar qual é o papel institucional dessa casa e porque as pessoas batem a esta porta para serem ouvidas e para terem as suas questões debatidas da mesma forma é um equívoco bloquear o debate político com a manipulação de questões dizer que uma audiência pública tem a função de questionar o papel do poder judiciário demonstra que sequer a pessoa leu os objetivos dessa audiência pública cuja pauta está disponível no site da Assembleia Legislativa aqui não é um Big Brother quer fazer o Big Brother se inscreva na Rede Globo aqui é o lugar que a gente precisa fazer política precisa ter paciência e precisa aprender a respeitar as pessoas que vêm aqui sem fazer provocações na maioria das audiências que eu participei eu era sempre minoria e nunca vim pra cá para provocação eu vim com conteúdo e essa audiência precisa debater o conteúdo para o qual ela foi proposta deputado que não está presente falou que esteve em campo do meio o juiz que decidiu pela reintegração esteve em campo do meio eu também estive em campo do meio e nós estamos com versões diferentes que nós vamos precisar ver como é que nós vamos entender o que é campo do meio o que é esse espaço que nós estamos debatendo porque eu fui em campo do meio eu percorri o mesmo trajeto que o juiz percorreu eu tenho laudos eu conversei com as famílias e aí é preciso dizer que a escola funciona assim que nós esperamos que o estado de Minas Gerais avance numa política de educação do campo que valorize mais e respeite mais as escolas família agrícola nós precisamos ampliar a política de educação no campo e não desqualificar a escola quando ela está num lugar da classe trabalhadora porque a escola tem que estar onde o povo precisa dela se é no acampamento se é no assentamento a escola tem que estar a serviço daqueles que precisam da escola pública então tem escola a escola funciona com a beleza necessária do processo educativo segundo lá tem gente são cerca de 250 famílias mais de mil oitocentas pessoas eu não sei o que é que acontece quando o deputado foi lá ou o juiz esteve lá que não viu essas pessoas mas elas existem famílias pessoas e diferente da fala de que não produz nada lá tem produção e eu quero fazer esse registro lá são 418 casas de alvenaria lá tem poços lá tem casas com energia elétrica talvez se fizeram um percurso à noite vendo as luzes acesas consegue contar mais de 30 né porque aqui o relatório que eu tenho são 400 lá tem tanque de peixe tem curral tem galinheiro tem chiqueiro tem 70 microindústrias tem uma quantidade quase incalculável de pé de café inclusive eu consumo eu tomo café de lá todo mundo que vai ao sindiute bebe o café produzido em campo do meio então como como não há produção deixo o convite para que a gente para que vocês possam ir lá na sede do sindiute tomar um café porque o café de lá é produzido na terra que nós estamos conversando aqui e o café que será servido no nosso gabinete a partir de 1º de fevereiro de 2019 também será produzido pela agricultura familiar já deixo o convite para tomar o café também lá tem árvores de fruto tem árvores nativas lavoura horta mais de mil cabeças de gado tem porco tem galinha tem cavalo tem mais de 300 caixas de abelha como é que esses números são de uma região que não produz então nós precisamos debater a luz da realidade não a luz da manipulação porque eu sou defensor da especulação do agronegócio porque eu sou financiado pelo latifundiário e venho para o parlamento defender os interesses do latifundiário legítimo defender os interesses do latifundiário porque cada um defende o interesse do seu grupo social mas ao defender o interesse quando eu vim para essa audiência e defendendo os interesses dos trabalhadores rurais da região de campo do meio eu vim com as informações eu não vim manipulando deturpando ou negando a realidade então presidente comissão de direitos humanos deputado cristiano talvez nós pudéssemos fazer uma visita conjunta porque cada um vai lá e diz uma coisa vamos todo mundo junto vamos contar o número de casas vamos ver se lá tem porco se lá tem cavalo o que é que tem lá porque isso é uma forma importante da gente discutir a função social da propriedade porque é este o debate que está aqui hoje se vai prevalecer poder econômico e o interesse da especulação ou se vai prevalecer a função social da terra com os trabalhadores e trabalhadoras que nela trabalham as feiras que o MST protagonizou nos últimos anos aqui no estado de Minas Gerais ou a feira nacional em São Paulo demonstram uma realidade diferente do discurso de criminalização que tentam impor aqui produzem produzem sem agrotóxico produzem gerando renda para o município para as famílias o dinheiro fica na região fica na cidade aliás sugiro inclusive que a gente discuta isso qual é o retorno financeiro que a produção que os trabalhadores que estão aqui fazem tem para a região qual é a diferença de uma terra que ficou abandonada por tanto tempo e uma terra que passa a produzir qual é o retorno disso para a sociedade mineira e para o nosso desenvolvimento econômico do nosso estado de Minas Gerais eu acho que vir aqui e eu quero deixar meu protesto fazer insinuações de servidores da casa da Assembleia porque é o que foi dito que fazem isso ou aquilo nós precisamos essa casa ainda não respondeu e essa não é a tarefa da Comissão de Direitos Humanos mas na minha memória tem as notícias que eu leio de deputados que são acusados de terem funcionários que são declarados pelo Ministério Público como funcionários fantasmas é isso que essa Assembleia tem que debater essa Assembleia tem que debater o combustível e o assessor que estavam sendo pagos com dinheiro público mas pilotava um helicóptero que tinha 450 quilos de cocaína se a gente quer discutir moralidade com dinheiro público vamos pegar a vida concreta não fazer insinuações para desvirtuar o objetivo dessa audiência repito essa audiência tem o objetivo do parlamento debater a situação hoje que se encontra em Campo do Meio os conflitos na sociedade tem que vir pra cá e essa casa tem que ter sempre a maturidade da escuta do diálogo da mediação e de se posicionar corretamente no processo é o que a gente espera do poder legislativo é o que a gente não espera ao vir aqui ser provocado dizendo que aqui tem homem aqui tem homem aqui tem mulheres aqui tem todo mundo que quer fazer o debate não é possível que no espaço do debate as pessoas que vêm para o debate sejam provocadas para fugir do conteúdo estou aprendendo muito rápido para encerrar que é exatamente isso que fazem tentam mudar o foco então o foco é que aqui tem homem o foco é que a gente quer questionar o judiciário mudam o foco para não debater o conteúdo vamos debater o conteúdo lá tem casa lá tem gente lá tem produção lá tem trabalhador e a terra antes disso servia apenas para especulação imobiliária esse é o papel do poder legislativo é isso que a população mineira espera que esta casa faça respeitando o judiciário respeitando o executivo mas que faça o debate que ele compete sem bloqueios de big brother que tentam impor a essa casa pelo constrangimento que não vai acontecer porque essa casa tem este papel do debate da mediação quero dizer enquanto presidenta da central única dos trabalhadores e como parlamentar eleita que eu apoio a reforma agrária popular só quem não conhece a história da colonização no Brasil e está faltando mesmo muita aula de história só quem não conhece a história do Brasil só quem não conhece a história da humanidade é que pode ser contra ou que é latifundiário pode ser contra a necessidade de uma reforma agrária todos os países que se desenvolveram fizeram as suas reformas estruturais a reforma agrária é imprescindível para o desenvolvimento do país um país que quer desenvolver precisa fazer a reforma agrária a reforma tributária a reforma urbana e tantas outras reformas estruturais que o nosso país precisa forte abraço contem com o nosso apoio na luta necessária ok agora a presidência quer ouvir a coordenação do movimento passando a palavra para o senhor Silvio Neto Silvinho bom dia bom dia bom dia bom dia todos e todas vamos tentar então baixar um pouco a poeira da assembleia vou cumprimentar a todos que vieram participar desse momento um momento importante na vida de tanta gente um momento em que em que a gente espera que a busca pela justiça seja a meta de todos e todas que estão aqui algumas considerações a minha tarefa aqui então é de esclarecer a partir do que nós temos vivido lá claro que sem a a obrigação aqui de trazer os elementos jurídicos e técnicos porque essa não é minha tarefa mas do que tem sido vivido lá ao longo desses anos todos de conflito mas algumas considerações importantes primeiro que existe uma grande campanha uma grande campanha nacional internacional de defesa do quilombo campo grande que assim os trabalhadores batizaram aquele acampamento em homenagem a um antigo quilombo que existiu ali chamado quilombo campo grande então em homenagem a esse quilombo a essa luta e reivindicando a herança histórica dessa luta dos negros que foram corajosos ao fugir do açoite ao fugir do cativeiro nós então batizamos de quilombo campo grande esse conflito nas terras da antiga usinaria de inópolis segunda consideração aqui não menos importante tem muita gente que talvez a gente não consiga nem fazer a apresentação de todos e todas que estão aqui mas é importante destacar que a gente precisa depois nas intervenções garantir a fala e aí pediria aqui ao pessoal que veio de campo do meio organizasse isso para garantir aqui os religiosos para garantir os comerciantes importante dizer para todos aqui da mesa mais de 80% dos comerciantes do município assinaram abaixo-assinado com seu CNPJ e seria natural se os trabalhadores eles tivessem ido lá buscar o CNPJ mas está aqui eu já queria que ficasse inscrito o dono de um dos açougues fazer a propaganda aqui dos bons açougues de campo do meio o Nilson por iniciativa dos próprios comerciantes esse abaixo-assinado foi feito está sendo feito então tem muita representação aqui das universidades tem muita representação do instituto federal dos sindicatos das igrejas isso tudo demonstra então o amplo apoio que a sociedade dá a solução desse conflito a partir do assentamento das famílias bom ao longo desses anos todos inicialmente é claro que a motivação de iniciar o acampamento foi em função das grandes injustiças cometidas por essa que pode ser considerada uma das maiores vergonhas da história do Brasil da história do campo brasileiro que é a antiga usinaria de Nópolis então com uma falência estimada num prejuízo a cofres públicos a trabalhadores e a bancos e a outros credores ela consegue chegar a dívida de quase 400 milhões de reais sendo que o seu patrimônio não chega a 80 então nós não temos dúvida que se trata de uma quadrilha de assaltantes de banco que entraram pela porta da frente assim como ao longo de toda a história nós tivemos que conviver com os crimes de colarinho branco seja no campo ou na cidade motivado então por essas injustiças os trabalhadores decidiram que a forma de reaver os seus direitos era iniciar o plantio nas terras abandonadas da antiga usinaria de Nópolis e assim o fizeram e ao longo dessas duas décadas por várias vezes foram confrontados com violência foram confrontados pelo poder judiciário foram confrontados aqui dentro dessa casa foram confrontados também dentro dos poderes executivos dos governos mas a legitimidade da luta desses trabalhadores conseguiu superar essas duas décadas de conflito e manter esses trabalhadores vivendo com dignidade produzindo criando as suas famílias e construindo o que talvez seja o maior dos empecilhos maior até que a própria terra para que essa solução aconteça doutor Afonso o senhor fez aqui uma breve explanação do ponto de vista jurídico mas não tenha dúvida o que está colocado ali é uma disputa de modelo para o campo brasileiro aonde a dívida ultrapassava o valor do patrimônio aonde o meio ambiente foi completamente devastado aonde não se gerava renda para o município e não se gerava emprego para ninguém hoje vivem quase duas mil pessoas produzindo de forma saudável gerando renda produzindo vida e dignidade e esse é o confronto de modelo que está colocado e é por isso que temos sido combatidos não é só por conta da questão da terra é pela disputa de modelo que está colocada e esses trabalhadores tomaram a decisão eles vão construir ali o seu projeto de vida pessoal mas o seu projeto de vida coletiva que é a reforma agrária popular nós nós temos recentemente então alguns elementos ao longo do conflito que é preciso de dar destaque o primeiro deles é que diante então a todo o embrólio jurídico que foi construído todo o embrólio jurídico o governo federal a partir do rito de desapropriação regular do INCRA não conseguiu solucionar o problema diante de toda circunstância o estado o governo do estado fez um decreto de desapropriação e ali colocou diversas políticas públicas nós reconhecemos isso como um ato importante mas infelizmente ainda em disputa dentro do poder judiciário e não temos a menor dúvida que essas disputas tem sido motivadas por manobras jurídicas são manobras jurídicas eles usam diversos CNPJs eles falam em nome do que não existe imagina quem pede a reintegração de posse agora me corrijam os advogados é a empresa em recuperação judicial mas ela não existe e aí se for confrontar isso eles dizem não mas quem pediu foi a massa falida mas a massa falida nem a audiência foi então são um conjunto de manobras que tem levado induzido o judiciário ao erro sucessivamente esses 20 anos e as famílias tem passado e sofrendo com toda essa circunstância eu gostaria aqui de chamar meio que quebrando o protocolo aqui da audiência até porque também é importante dizer que os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui hoje eles tiveram que enfrentar meio metro de água e muita lama para chegar aqui porque está um dilúvio em Campo do Meio mas uma chuvarada e as estradas não estão transitando nada e para garantir virem esses 300 trabalhadores de Campo do Meio hoje para participar dessa audiência foi muito espírito de sacrifício e muito compromisso com a luta pela reforma agrária muito ontem falava com alguns falavam assim se não vier se conseguir chegar a 50 20 pessoas está justificado e para nossa surpresa então e por toda a dedicação e o sacrifício os trabalhadores chegaram vieram aqui então por isso tudo queria convocar aqui porque tem dois tem três elementos aqui que precisam ser encaminhados e eu queria que nos ajudassem a encaminhar o primeiro deles é com relação a essas versões que estão aparecendo de que lá não tem gente ou tem uma mixaria de famílias de que não tem produção de que a empresa produz a empresa primeiro não existe segundo que ela produz na área isso é uma mentira isso é uma mentira deslavada isso é indução ao erro isso tinha que ter alguma forma de penalizar quem está falando essa mentira porque está impondo esse sacrifício todo e esse sofrimento todas as famílias que estão lá mas então diante disso houve um grande esforço senhora desembargadora um grande esforço das universidades da região do instituto federal da região da EMATER da secretaria de desenvolvimento agrário e nós gostaríamos aqui que a Débora que é coordenadora lá do município viesse aqui e pudesse te entregar formalmente aqui nessa audiência todos os laudos técnicos que comprovam tudo isso que nós estamos falando aqui para além disso nós temos abaixo assinados feitos pela população de Campo do Meio pelos comerciantes nós temos cartas de solidariedade do mundo de Minas Gerais e da região sul de Minas e nós gostaríamos então de entregar a senhora para que constasse isso no tribunal de justiça como um elemento a partir dessa audiência e que isso nos ajude a comprovar o tanto que a justiça está sendo induzida ao erro bom dia a todos da mesa bom dia quilombo Campo Grande dizer para desembargadora Márcia que aqui está uma semana de provas que nós conseguimos em apoio a reforma agrária em Campo do Meio uma semana porque eles deram uma semana para nós sair pacificamente mas nós não temos onde colocar e não foi colocado nenhuma proposta por esses bandidos que estão aqui querendo recuperar uma coisa que é nossa por direito porque estamos lá há 20 anos há 20 anos queria só fazer um resumo aqui desses documentos que é de carta de entidade de 500 países que apoia a reforma agrária em Campo do Meio queria dizer também que nós temos o apoio da sociedade de Campo do Meio 90% da sociedade de Campo do Meio apoia a reforma agrária em Campo do Meio 80% dos comerciantes de Campo do Meio apoia a reforma agrária em Campo do Meio nós não somos que nem estou colocando meia dúzia de acampado que estamos lá não tem 20 anos nós temos projeto nós temos cooperativa nós fazemos recuperação de nascente coisa que eles destruíram enquanto tinha posse daquelas terras e queria dizer também reforçar que o Silvio colocou que eles apresentem a escritura daquelas terras que eles apresentem um projeto melhor do que o nosso se eles querem aquela terra porque nós já temos um projeto de vida para 450 famílias mais 11 mil habitantes de Campo do Meio e região porque nós fazemos feira e distribuímos nossa alimentação saudável Campo do Meio e região de Minas Gerais o Brasil e o mundo conhece a nossa marca de café que é produzido sustentável é orgânico agroecológico hoje nós temos um viveiro dentro do nosso acampamento que já plantamos mais de 300 mil muda de árvore nativa e frutífera dentro das nossas terras e dizer que o nosso projeto é projeto de vida nós temos crianças que são educadas para comer alimentação saudável que depende que elas aprendem plantar uma árvore para que no futuro venham comer uma fruta não é um projeto onde que nós chegamos naquela terra a terra estava doente porque era um rio de agrotóxicos que era colocado nela mataram mais de 10 nascente dentro da área da antiga usina Aradinópolis que hoje é quilombo Campo Grande e dizer também para a sociedade para o jurista para os nossos deputados que nos apoiam que trabalham nossos processos as nossas cartas que estão aqui os nossos documentos de apoio do mundo do Brasil e do mundo com muito carinho porque nós somos 450 famílias que estamos lá trabalhando dignamente nós não estamos desfardando ninguém e são 300 milhões de reais de dívida que eles devem e não pagam e que esses deputados que estavam aqui falando somos nós que pagamos o salário deles em vez de estar aqui falando a favor do povo está cuspindo no prato que eles comem mas nós ainda acreditamos na justiça porque ainda tem pessoas honestas que vai nos representar e não vai deixar que esse massacre que eles estão querendo fazer como fez com o Felisburgo como fez com o Eldorado dos Carajás aconteça de novo até com as 150 famílias que não dormem não dormem desde que foi o dia 7 aquele juiz corrupto que deve ter ganhado milhões de reais para fazer dar uma decisão daquela que nós não vamos sair que nós vamos resistir queria convidar aqui também a nossa representante do Sem Terra estudante que está fazendo mestrado em educação no campo e convidar também rapidamente o Belchior ou Zé Maria para vir aqui na frente que é um trabalhador que trabalhou a vida inteira mais de 60 anos na antiga usina e não recebeu seus direitos como trabalhador nós temos mais de 130 famílias que trabalham nas terras do Quilombo Campo Grande que trabalharam na usina e até hoje não recebeu tem carta tem carteira que até hoje não foi dado baixa que não receberam seus direitos essas 130 famílias estão lá porque é direito delas é mais do que é direito delas ter um pedaço de terra para tirar o seu pão de cada dia bom dia a todos e todas como a Débora falou eu sou representante do setor de educação eu contribuo na Ciranda Infantil junto com o Sem Terrinha isso aqui que eu trouxe essas crianças que a gente trouxe aqui são uma parte das crianças que a gente tem lá a gente tem milhares muitas crianças lá nos nossos acampamentos e dizer que eu também faço licenciatura em educação do campo e futuramente eu quero lecionar na escola do campo na nossa escola que tem sim nas nossas áreas e falar que aqui a gente tem estudantes daquela escola lá eu queria que erguesse as mãos dos estudantes da escola tanto do EJA quanto do ensino fundamental sexto ano que está aqui então assim olha para vocês verem que não é mentira da gente a gente tem aqui também no nosso meio professora que dá aula lá naquela escola então assim é muito injusto o que pessoas que não nos conhecem não foi nos visitar porque falou que foi mas não foi não passou na minha casa a minha casa é na beirada da estrada então tinha como eu viria eu ia ver que ele passou lá mas ele não passou eu moro perto da escola ele não passou na escola para olhar nossas crianças estudando a gente tem projeto com aquelas crianças elas vão no viveiro elas aprendem a plantar elas aprendem tudo que a gente quer que elas aprendem elas aprendem então assim é muito importante que nem a Bia falou que vocês vão em conjunto vamos lá visitar a gente vamos ver nossa produção de banana de café de milho de feijão que a gente produz e ainda leva para a cidade a gente leva para cá para as feiras daqui de Belo Horizonte de Alfenas e outros lugares então assim é muito injusto uma pessoa que não nos conhece não conhece a história do nosso sem terrinha não conhece a nossa história eu fui sem terrinha eu cheguei eu era criança lá no no Tiradentes num dos nossos acampamentos a minha família nós éramos em nove a minha irmã mais nova tinha dois meses a gente não tinha luz a gente morou embaixo de lona a minha irmã hoje ela tem doze anos hoje ela é sem terrinha como eu fui hoje eu cuido dos sem terrinha eu contribuo na formação dos sem terrinha fui sem terrinha e hoje cuido dos sem terrinha meu filho é sem terrinha então assim eu tenho muito orgulho de falar que eu sou sim sem terra sabe eu não nasci sem terra eu sou sem terra eu permaneço sem terra eu me identifico enquanto sem terra entendeu e assim a família da Debra também é uma família que era uma das maiores famílias lá do Tiradentes era a minha família e a dela a nossa família é tudo conjunta tudo juntinho escada o irmão dela é a mesma idade do meu irmão então assim lembrar que a gente teve sim pessoas lá que lutaram desde anos 20 anos eu tenho 13 anos que estou naquelas áreas de assentamento 13 anos o meu esposo tem 15 anos que está lá ele tem uma filha de 16 anos que chegou com um ano de idade lá a minha cunhada o filho dela nasceu lá nasceu lá o filho dela está ali ela está lá o filho dela tem 13 anos ele nasceu lá nas nossas áreas de acampamento então eu acho que isso a gente está fazendo isso para denunciar mesmo essas pessoas que não conhecem a nossa história e vêm dialogar com vocês contra contra nós então muito obrigado bom dia bom dia a todos e todas o que eu quero relatar aqui que eu nasci num local denominado Chaca do Pontal município de Campo do Meio meu pai criou nove filhos lá na Chaca do Pontal desde 1931 ele iniciou trabalhando na usina e faleceu em 96 trabalhou 65 anos na usina entendeu eu fui nascido e criado lá e quero dizer também passar uma verdade que o movimento o movimento do MST está em campo está nas terras da usina faz 20 anos e mais agradeço a todos eu queria dizer só isso só essas coisas é verdade a verdade só para encerrar eu queria colocar aqui que nós estamos fazendo uma denúncia estamos levando essa denúncia para a ONU e para a CID para que nós venhamos ter uma resposta de cima que seja superior a decisão desse juiz e mais uma vez agradecer aqui os deputados representantes que estão aqui para defender a nossa causa muito bem é bom diante disso tudo ainda para para seguir depois as falas duas questões importantes a primeira foi agendado então é senhores e senhoras aqui da mesa autoridades e foi agendado para segunda-feira próxima uma visita da comissão nacional de direitos humanos aos acampamentos da antiga usina Ariadnópolis gostaria aqui de contar e de sugerir a participação do ministério público estadual da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa e das demais autoridades todas aqui estão na mesa que pudessem acompanhar isso nos causa muito espanto e de fato ao ler a inspeção do juiz apesar do tanto de mentira contada o deputado não contou mentira nisso não o juiz de fato ele deu esse laudo só que nós estamos muito curiosos para saber se ele estava motivado por outras questões ou se ele estava dormindo a hora que passou por lá porque ele passou diante das áreas produtivas das famílias ele desceu as crianças ofereceu fruta ofereceu alimento café ele viu o trabalho ele pediu para que não juntassem as famílias todas porque ele não queria ter aglomeração de gente nós respeitamos isso nós orientamos então vai ter a visita do juiz mas não vamos fazer uma grande assembleia para receber esse juiz nós vamos ficar na vida comum cada um no seu lote e ele vai passar pelos acampamentos e foi isso que foi feito e depois disso esse sujeito colocar num laudo que lá tem 30 famílias ele colocar que a empresa está trabalhando lá mas não é possível não é possível então diante disso aqui o convite reforçar o convite que vá lá na segunda feira então todos e todas vamos fazer de novo uma inspeção para que demonstre então que esse juiz se equivocou e que talvez ele não saiba o que é um pé de café o que é um pé de abóbora mas então que vá lá e que a gente possa com os laudos que está aí sugestão que a gente carregue os laudos em mãos com fotos de satélite fotos de drone com pontos georreferenciado com estimativa de produção na safra de com a que foi a última safra e a estimativa da safra do próximo ano e que a gente possa mostrar isso tudo lá na ponta por fim chama atenção aqui do estado brasileiro e agora não não a cada parlamentar ou a desembargadora individualmente mas do estado brasileiro nós temos uma situação eminente de mais um massacre no campo é mais um massacre que se anuncia no campo e queria deixar bastante claro e pedir aqui a central única dos trabalhadores que nos ajude diante a qualquer tipo de violência lá uma primeira medida que nós vamos tomar e nós queremos contar com o apoio de todo mundo é uma ampla campanha denunciando o assassino que se chama Antônio Carlos Arantes que está induzindo a um massacre no campo lá em Campo do Meio o que ele está fazendo aqui trazendo jagunço para dentro dessa casa trazendo todo o ódio destilando ódio para os trabalhadores isso não pode ser tolerado ninguém com a mais alta autoridade seja de juiz seja de desembargador seja de deputado não pode ter o direito de induzir a morte de 450 famílias porque de lá ninguém vai redar um passo lá nós construímos as nossas vidas lá nós estamos criando nossos filhos lá ninguém vai sair nem hoje nem nunca mais o deputado o deputado Rogério Correia está pedindo que é uma questão de ordem em seguida eu quero passar a palavra para a nossa companheira Andréa Jesus também deputada estadual eleita que vai falar aqui em seguida pela ordem deputado Rogério Correia deputado Cristiano eu pedi pela ordem que eu acho que é importante algumas questões para a gente levantar nós vamos estar lá na comissão de direitos humanos da câmara federal na segunda-feira eu estive ontem em Brasília e vem três deputados federais estarão lá na segunda-feira eu estou apresentando um requerimento para que a nossa comissão de direitos humanos possa acompanhá-los também ver se a gente aprova esse requerimento exatamente para acompanhar essa situação e vou convidar todos da mesa que puderem também para fazer em conjunto esta visita porque é importante para a gente certificar de fato o que lá está acontecendo não apenas quem já conhece mas outros atores então nós vamos na segunda-feira seria importante se todos pudessem ir eu acho que é uma visita da comissão de direitos humanos da câmara federal requerimento aprovado lá portanto a visita oficial tem pelo menos três deputados federais já confirmados talvez mais eu vou acompanhar mas gostaria que a comissão acompanhasse oficialmente segunda questão que eu queria levantar é que se fizesse um levantamento real da dívida da empresa o que que a empresa deve porque pelo que eu tenho de informação a dívida da empresa é grande tanto com a união quanto com o estado e isso é importante de constar também do laudo então que o governo do estado é um requerimento que eu faço pudesse levantar a dívida da empresa é outro requerimento que eu gostaria que também fosse apresentado e um outro requerimento que eu queria endereçar doutora Milanês ao tribunal de justiça no sentido de que o presidente do tribunal de justiça e também o juiz da vara agrária pudesse receber a comissão de direitos humanos que nós gostaríamos também e claro com a presença da senhora também nós pudéssemos discutir uma solução pacífica para esse conflito lá então estou apresentando também esse requerimento para uma visita da nossa comissão e da assembleia legislativa ao presidente do tribunal de justiça ao juiz da vara agrária e ao tribunal de justiça de maneira geral e eu queria também eu falei da dívida ver que levantasse a mão aqui alguém que mora lá pelo menos 20 anos se nós temos aqui representante que mora lá pelo menos 20 anos eu não acredito que essas pessoas estejam mentindo nós vamos fazer a visita mas eu gostaria que vocês organizassem aqueles que estão lá há 20 anos e que pudessem juntar documento que comprovem que vocês estão lá há 20 anos eu acho que isso é importante para a gente ter a comprovação da verdade porque o critério da verdade é importante a gente não pode simplesmente achar alguma coisa e não demonstrar a verdade ela é importante para quem quer construir uma sociedade justa uma sociedade justa não pode ser construída em cima da mentira então são vários mais os que levantaram a mão que estão lá há 20 anos e isso tem importância há pelo menos 20 anos levanta de novo a mão quem mora lá pelo menos 20 anos arrumem os documentos que isso vai ser importante também e por fim eu queria saber se a escola funciona ou não quem é que estuda na escola o senhor estuda na escola dá um relato como é que chama a escola como é que ela funciona se ela funciona lá no meio rural o que vocês estão aprendendo fala aqui para a gente rapidamente porque é importante também saber que tem uma escola funcionando isso importa aí outra coisa eu queria também um requerimento para a secretaria estadual da educação dar um atestado do funcionamento da escola porque ela é uma escola regular da secretaria estadual da educação ela funciona no terceiro endereço ou já é uma escola anexo então que a secretaria da educação colocasse também para a assembleia nós vamos levar ao tribunal de justiça a documentação do funcionamento da escola atestado pela secretaria estadual da educação eu acho que juntar documentos é importante porque alguns vieram aqui e falaram coisas que nós queremos demonstrar o contrário que nós temos razão demonstrar que ter razão é importante eu não posso julgar por alguém ser de tal ou qual partido isto ou aquilo o julgamento tem que ser com base no critério da verdade eu queria que você falasse então sobre a escola rapidamente o senhor está estudando lá como é que você chama que curso você faz se é do EJA e o nome da escola primeiramente uma boa tarde à mesa na pessoa do Rogério Correia e do presidente aqui da comissão saldo a toda a mesa com uma boa tarde companheiros e companheiras boa tarde eu sou aluno da escola Eduardo Galeano estudo lá tem várias crianças que estuda lá a escola já funciona mais de dois anos eu entrei lá o analfabeto já estou cumprindo a alfabetização se Deus quiser esse ano vou estar me formando em nome de Deus também sou produtor rural lá tenho várias produções tenho 15 cabeças de vaca o companheiro que aqui falou ele falou que era pequeno produtor eu fiquei até satisfeito beleza mas depois ele mudou o discurso ele não é pequeno produtor ele é um pequeno representante de latifúndio muito obrigado obrigado levanta a mão por favor quem estuda na escola na escola lá do campo lá do Eduardo Galeano né tá bom porque nós vamos fazer visita lá também vou levar os deputados lá pra gente ver a escola o funcionamento tá bom e pessoal tem a tarde e a noite aí às vezes ele foi lá de manhã né então de tarde e de noite ó pessoal então é isso eu tô colocando as questões não importa também com que as pessoas falam que não seja verdade não às vezes vieram fazer uma provocação a provocação nós vamos responder com a verdade com os fatos e com a justiça que a justiça vai acabar prevalecendo ok obrigado muito bem queria dizer pro deputado Rogério que a ignorância eu perdoo porque a ignorância é a falta da informação pra formar um conceito correto sobre alguma coisa agora a malícia e a maldade quando a pessoa sabe a verdade e ainda assim utiliza da mentira pra induzir aos seus objetivos aí a gente não pode perdoar por isso que aqui a proposta da audiência é jogar a luz eu como presidente nunca impedir quem quer que fosse de poder falar e dizer e fazer os contrapontos aqui vocês perceberam e muitos discordaram mas eu garanto a fala até de quem pensa é o contrário porque não é possível encontrar a verdade sem confrontar as ideias e os argumentos então esse é o nosso propósito esse é o nosso objetivo e é por isso que nós queremos fazer essa visita acompanhar em loco a juntada de documentos e aqui depois ao final dessa audiência deputado Rogério as notas taquigráficas de tudo que está sendo dito serão encaminhados para o tribunal de justiça para o ministério público e para todas as entidades de competência nesse caso nessa ação ok pela hora deputado apenas um minuto eu esqueci de falar um fato que eu acho relevante para que o tribunal de justiça saiba e vários acompanharam isso no dia da audiência pública que eu me fiz presente lá tinha já uma audiência de conciliação um batalhão de choque da polícia militar eu não sei o que que um batalhão de choque da polícia militar está fazendo dentro de uma audiência de conciliação esse é o primeiro fato que me estranhou segundo eu fui impedido de entrar eu não pude adentrar pedi ao cabo que foi pedir ao major que foi pedir ao juiz e eu não tive autorização do juiz para entrar como deputado estadual representante da assembleia legislativa primeiro secretário da mesa da assembleia legislativa eu não pude assistir uma audiência de conciliação fiquei muito triste porque foi exatamente o contrário do que eu vi com o doutor Alberto Diniz com o doutor Messias que sempre nos receberam muito bem no tribunal de justiça lá eu não fui recebido bem representando a assembleia legislativa esse testemunho eu queria deixar por isso que eu quero estar com esse juiz para dizer a ele que nós somos deputados responsáveis que eu gostaria de dizer a ele tudo que eu conheço de lá e que eu gostaria de ter dito na audiência pública obrigado muito bem dando sequência aqui agora sim a presidência vai passar a palavra para a companheira Andréa de Jesus deputada estadual eleita para a próxima legislatura quero saudar aqui meu povo guerreiro porque trombando na luta diariamente sou Andréa de Jesus militante das brigadas populares estou na luta com as ocupações urbanas que começou aqui em Belo Horizonte com a Dandara 10 anos atrás uma vitória para o povo porque o direito à moradia aqui em Belo Horizonte foi conquistado com luta foi o povo que conquistou a moradia muito mais do que as políticas públicas então estou aqui para saudar o povo e dizer o seguinte comissão de direitos humanos discute direitos humanos discute o direito das pessoas viver de dignidade é por isso que eu estou aqui e acredito nisso eu Andréa de Jesus mãe solteira durante dois terços da minha vida 20 anos limpei muita privada de juiz então eles não chegaram a juiz por acaso teve muita mulher preta limpando privada deles para chegar a juiz e eles não reconhecem isso 130 anos da abolição da escravatura isso é uma ilusão a abolição da escravatura foi para atender a elite foi a elite que votou para não ter reforma agrária para não discutir a terra mas o que vocês fazem no dia a dia há mais de 30 anos porque nós temos 30 anos da constituição 30 anos que está escrito na lei que tem que ter reforma agrária vocês fizeram isso há 20 anos nós estamos fazendo isso há 30 anos então não deveria estar sendo discutido a ilegalidade da prática de vocês o que tinha que estar é premiando vocês por ter feito o que o estado não fez por ter feito o que a união não fez outra coisa não é só a constituição que a gente está colocando em prática quando a gente luta por direito à moradia por direito à terra também nós estamos colocando em prática o ECA o estatuto da criança e da adolescente está sendo levado em conta na hora de discutir o despejo vão despejar uma escola do estado porque se vocês estudam tem uma escola do estado lá dentro estão sendo discutidos o estatuto do idoso porque lá a comunidade é quilombo sim porque quilombo é autodeclaração você se reconhece quilombo sim lá é um quilombo não é só no nome porque quilombo é um espaço econômico é um espaço democrático é um espaço da política e lá é quilombo porque a gente cumpre tudo que está na constituição e que o estado empurra com a barriga e aí eu trago duas três coisas que é importante para a gente continuar na luta porque a gente não vai parar e estamos aqui na assembleia dentro da institucionalidade fora dela a nossa luta continua companheiros primeiro nós somos uma mudança de ciclo virão outros governos e é importante a gente continuar garantindo instrumentos de diálogo onde que as duas partes serão ouvidas não é só aquele que tem poder aquisitivo os dois serão ouvidos o exemplo disso é a mesa de negociação é a mesa de diálogo que a gente construiu conjuntamente com os movimentos de moradia urbano e com os movimentos do campo ela existe e ela tem que continuar existindo isso é extremamente importante deputados que a comissão de direitos humanos pressione o estado para que instrumentos de diálogo não sejam encerrados no novo ciclo o outro é a secretaria de desenvolvimento agrário é uma conquista nossa ter um instrumento nosso de diálogo e de permanecer desenvolvendo políticas para nós que estamos lá na base a gente tem que continuar lutando para manter os instrumentos e por fim não existe saída pacífica ninguém vai sair o que a gente precisa ninguém vai sair e mesmo que tivesse outra alternativa deixar 20 anos de trabalho para trás não existe pacífico nisso não existe paz nisso nós estamos falando de conflito e o ministério público de direitos humanos tem que estar atento com isso então cada uma dessas pessoas vão voltar para casa e o ministério público dos direitos humanos tem que garantir que nenhuma delas vão sofrer nenhum arranhão se nós estamos discutindo legalidade a vida dessas pessoas tem que vir em primeiro lugar nós não estamos discutindo propriedade nós estamos discutindo vidas e não existe vida sem território e no mais gente estamos juntos tem diversos movimentos de moradia aqui urbanas e rurais e vamos continuar juntos a nossa luta nunca foi dividida campo e cidade sempre esteve junto e agora cada vez mais unidas sou advogada popular não estou aqui por um desejo individual mas uma conquista coletiva das mulheres uma conquista coletiva dos movimentos de moradia para uma conquista coletiva do movimento negro porque a gente precisa ter voz negra a abolição elitizada incompleta é porque ela não foi assinada pelo povo negro essa lei áurea vai ser assinada pelo povo negro e é com essa conquista coletiva nossa é que vai garantir isso é reparação terra para o povo negro terra para o povo pobre é uma reparação histórica e isso a gente faz com as próprias mãos o estado tem que reconhecer isso estamos juntos brigadas populares muitas pessoal e todos os movimentos que estejam do mesmo lado porque nós estamos do lado do povo vamos juntos ok quero agradecer aqui as palavras da Andréia nossa deputada estadual eleita fazer Andréia somente uma ponderação na sua fala é verdade que a gente tem questionado a conduta a postura de membros do poder judiciário assim como nós que somos membros do poder legislativo somos questionados também pela conduta de alguns colegas mas o generalismo ele nunca me apraça eu me sinto muito ofendido quando digo que sou político ou deputado eu acabo sendo também criticado pelos erros que alguns cometem eu estou dizendo isso porque ao longo dos quatro anos aqui como presidente da comissão de direitos humanos eu tive a oportunidade de conviver com bons juízes com juízes equilibrados com sensibilidade humana e isso é importante isso nos ajudou muito a avançar numa série de conquistas e garantia de direitos então é evidente que há pessoas que teremos de questionar assim como seremos questionados mas eu queria dizer que da nossa parte da parte da presidência da comissão de direitos humanos o maior respeito pelo judiciário mineiro doutora Marcia Maria Milanes está aqui conosco desde o início da audiência uma audiência longa uma audiência complexa ouvindo atentamente representando o presidente do tribunal que fez questão de enviar alguém um representante para que pudesse estar nos ouvindo isso é importante isso é importante porque no final vai caber ao judiciário decidir não que eu esteja aqui jogando flores e confete que isso tenha qualquer impacto na decisão que ela será extremamente técnica mas que a gente precisa reconhecer a disposição do poder judiciário pelo menos neste momento e nessa audiência em poder estar nos ouvindo então a minha homenagem ao tribunal de justiça de Minas Gerais por ter tido essa postura de estar aqui conosco independente da decisão que venha tomar porque ela será técnica e constitucional só quero fazer que essa é a consideração dando continuidade passar a palavra para o Fernando Tadeu Davi coordenador da mesa de diálogo do estado representando aqui o governo de Minas Gerais bom dia eu queria uma questão de homem sim só uma questão de homem pois não não é eu acho que é importante reforçar que eu não fiz crítica ao tribunal de justiça mas disse que a minha relação com os juízes era uma relação de servidão e esse é o primeiro contato que eu tive com o judiciário e a partir daí foi com o incentivo dos movimentos sociais que eu alcancei é o curso superior e hoje a minha relação com o judiciário é como advogada então as relações mudaram e por isso eu tenho inclusive condições de avaliar que o lugar de servidão também é importante já fui mordom da Casa Branca e aprendi a fazer política lidando com o judiciário por dentro do espaço privado da casa deles então é importante dizer que tem várias leituras e essas várias leituras não desconstrói a institucionalidade e nem desconstrói pessoas mas elas vêm para somar eu falo de quem limpou a Casa dos Juízes e que por isso construo hoje uma outra política que é possível a gente ocupar outros espaços de decisão inclusive levando essa experiência de quem esteve no privado obrigada bom dia a todos e todas bom dia povo bonito que faz essa assembleia pulsar e ter vida bom dia Cristiano deputado Cristiano presidente da comissão de direitos humanos a pessoa da sua pessoa com todos os deputados e deputadas da mesa queria também cumprimentar a desembargadora Márcia pela disponibilidade de estar aqui com a gente muito obrigado desembargadora ao companheiro Afonso Henrique representando o Ministério Público Ministério Público combativo e do lado do povo queria também saudar a Ana Cláudia defensora pública e de forma especial também cumprimentar minha companheira Neila Batista que está aqui de mesa de diálogo eu vou ser bem breve deputado mas algumas questões são importantes a gente colocar e se for possível essa fala minha agora enquanto ser humano que eu fico indignado com as mentiras que foram faladas nessa mesa porque eu também estive no Quilombo em Campo do Meio visitei o Quilombo e vocês verdadeiramente produzem trabalham e verdadeiros produtores furados que isso fique registrado aqui nessa mesa porque infelizmente os dois falaram e foram embora eu queria falar na presença deles eles não estão aqui quanto representante do governo do estado e coordenador da mesa de diálogo no início do ano eu fui convocado para uma audiência pública uma audiência judicial em Campos Gerais para tratar deste assunto desembargadora estive lá na audiência o juiz tentou uma conciliação que não foi possível e por solicitação do estado ele nos deu um prazo para que nós pudéssemos dialogar no âmbito da mesa de diálogo no sentido de fazer valer o decreto de desapropriação do governador Fernando Pimentel uma observação que a gente conversava aqui agora com o Rogério toda a instrução deste decreto foi feito no governo Antônio Anastasia e o governador Fernando Pimentel reconhece esse espaço como um espaço de produção agrícola e decreta aquela área como de utilidade e para fins de apropriação muito bem terminamos a audiência viemos para Belo Horizonte iniciamos um processo de negociação devidamente acompanhados pela advocacia geral do estado com o senhor Samuel Baruch que é o síndico da massa falida algumas reuniões avançamos no processo de negociação e de pagamento e fomos surpreendidos por uma decisão do tribunal dizendo que o decreto estava suspenso muito bem tentamos continuar essas negociações que não foi possível e hoje estamos aqui para reafirmar viu deputado Cristiano e desembargadora Márcia e doutor Afonso Henrique o estado tem disponibilidade de continuar essas negociações de sentar a mesa com a massa e com quem for interessado para que a gente possa fazer valer esse decreto que infelizmente foi suspenso e como no direito eu também sou do direito nos insurgimos contra não aceitamos a decisão e estamos dialogando para que a gente possa achar uma solução há duas semanas atrás fui chamado no tribunal na presidência do tribunal para uma reunião com a terceira vice-presidente do tribunal a desembagadora Maria Ângela me chamou lá juntamente com o doutor Veras conversamos um pouco sobre os conflitos a desembagadora Maria Ângela demonstrou uma preocupação com o novo governo e com as iniciativas que não cabe a mim avaliar eu sou desse governo atual e nos comprometemos de apresentar um pequeno relatório com alguns conflitos urbanos e rurais do estado de Minas Gerais para que fossem negociados junto à mesa de diálogo e eu incluo aqui o quilombo Campo Grande já está incluído no relatório para que no Sejus a gente possa fazer esse diálogo e reatar as negociações para acharmos a solução que todos nós queremos que é a manutenção dessas 450 famílias no quilombo plantando produzindo e trabalhando dignamente muito obrigado obrigado Davi vamos ouvir agora o Sebastião Meliá Marques vereador em Campo do Meio bom dia bom dia gente bom dia aí o povo está animado eu vou fazer aqui um uma pequena história do início porque eu vim da história do sindicato já há muitos anos e estou no movimento também já mais de 20 anos eu vou fazer um breve relato aqui mas primeiro eu quero agradecer os companheiros vereador que veio de Campo do Meio que é o Valtinho e o Vandil que está aqui presente e também o Nilson o ex-vereador o ex-vereador o ex-vereador Nilson lá do comércio também que está muito preocupado com relação a questão do comércio lá de Campo do Meio que muitos vão fechar as portas se isso vir a acontecer mas não vai acontecer mas é isso só e o Paulo Sebastião também do sindicato dos assalariados rurais lá da região sul de Minas que está presente então assim essa questão lá da Ariadnópolis é uma vergonha nacional até internacional porque 20 anos um negócio desse não ser resolvido até hoje é uma vergonha muito grande e quando iniciou a greve em 1994 que teve quase 2 mil pessoas de greve que fazia mais de ano que não recebia e estava trabalhando com aquela ilusão que a usina ia voltar a funcionar e aí essa greve se estendeu e ainda teve uma tolerância de de 1994 até 1998 porque o que está garantido gente no direito do trabalho veja bem o que que é isso o que está garantido no direito do trabalho quando uma empresa contrata a pessoa e não paga o que está garantido no direito do trabalho é os bens da empresa se a gente for no banco pegar um empréstimo o que que fica apenhorado a casa o carro então quando a empresa vai no banco e saqueia o banco igual a companhia água pecuária irmão Zevedo saqueou o banco que está com uma enorme dívida e não pagou até hoje o que que garante o direito daquele povo é a terra não existe outra coisa e quando é houve essa greve a usina já não tinha um pé de cana sequer já tinha acabado tudo e o senhor Giovanni que é testa de ferro que está lá que não é dono de nada ele já estava arrendando toda essa área para plantador de milho lá vizinhos então quando veio a ocupação em 1998 para garantir os direitos que tinha trabalhado não tinha recebido que isso está garantido na lei porque o garante na lei é os bens é o patrimônio da empresa então não tinha outra coisa se o povo não ocupasse essa terra para receber os direitos não existia outra coisa e hoje eles dizer falar que que essa empresa ela estava plantado cana estava funcionando isso é uma vergonha e com a demora do tempo que vem passando a mentira de ladrão de banco que pega dinheiro no banco e não paga e finta os trabalhadores a mentira vira verdade olha o que está acontecendo com o povo hoje veja bem uma pessoa igual um deputado pegar o voto do trabalhador e vir aqui dizer que o trabalhador que é errado que é criminoso isso é uma vergonha para nós é uma vergonha não ter resolvido isso até hoje e vinte anos na espera então assim é a cidade acabou com esse assaltante de banco que foi lá e saqueou o banco afundou a cidade quando nós chegamos em campo do meio quando o povo ocupou essa terra a cidade estava o povo da cidade estava todo indo embora todo a cidade já não tinha mais nada e aí levantou a cidade de novo com a produção fazendo a terra a produzir quantas casas de comércio que abriu casas de produto agrícola que abriu açougues farmácia que abriu quantas hoje lá trabalha chega quase duas mil pessoas trabalhando nessa terra então assim campo do meio mudou com o povo e a gente fica indignado que até hoje ainda não resolveu esse problema e vem agora apontando para nós em vez do direito do trabalhador o trabalhador ser xingado chamado de de ladrão aqui igual foi falado com esse deputado aí Carlos Arante isso deixa a gente indignado isso deixa tudo revoltado e assim eu já deixo aqui o recado já que se não impedir que isso aconteça esse despejo a prepara para o pior a prepara porque o povo não vai se retirar e não vai aceitar vai haver coisa séria ali eu tive conversando com uma senhora lá a dona Maria da fé eu tive na casa dela a casa dela é como se é um céu muita produção coisa muito linda ela falou o seguinte falou Tião se vir acontecer isso eu não aguento eu vou dar um infarto então é isso que vai acontecer vai ser uma tragédia e tem que ser impedido a justiça a justiça tem que ser reconhecida reconhecer o direito do povo e esse direito tem que ser valido e precisa ser resolvido então aqui estou deixando aqui as minhas falas e o apoio lá de campo do meio da cidade inteira inclusive a maioria da Câmara de Vereador está de acordo assinou uma moção para nós de apoio a maioria então assim não é essa situação que esse deputado passou isso é um falso deputado isso quer ver crime quer ver o trabalhador morto então assim a realidade precisa que desce para lá e vai conhecer a realidade lá de verdade muito obrigado obrigado Tiãozinho vou passar a palavra agora vamos ver qual é o próximo orador na mesa vamos passar então para o nosso advogado da Comissão de Direitos Humanos da UAB doutor William Santos por favor bom dia ainda a todos e a todas eu agradeço esse evento e cumprimento o deputado Rogério Correia deputado federal deputado estadual deputado federal eleito deputado Cristiano presidente dessa comissão os demais componentes dessa mesa que a gente já conhece a longas datas doutora Márcia Milanês que já conhecemos pelo trabalho que tem à frente do Tribunal de Justiça aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado e senhoras e senhoras eu queria que deputado Rogério falar alguns nomes de algumas pessoas que eu vi aqui que eu acho que é importante porque tem algumas lutas Afonso que não ficam somente nas pessoas que estão ali mas também comprometem toda uma sociedade eu vi que entre algumas pessoas eu vou mencionar que se me permite a Lúcia Frota que está ali que foi coordenadora da Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte Lúcia e que eu aprendi muito aprendi muito aprendi muito enquanto advogada da Pastoral à época a ex-secretária Diva Moreira do lado aqui também presente eu vi a ex-vereadora Neila Batista aqui presente a Ofélia Hilário está ali presente eu vi também a atual vereadora de Belo Horizonte aqui a Bela que chegou aqui na mesa presente eu acho que é bom destacar o ex-vereador Auro Maia também eu vi aqui presente lá de Passos o Túlio Lopes também eu vi aqui presente foi candidato a governador do estado é bom mencionar o Pepe que está ali atrás também ali presente e algumas outras pessoas se eu esquecesse me desculpe e até porque eu estava sem óculos às vezes tem que colocar óculos para enxergar longe eu quero aqui primeiro fazer um relato eu lembro que uns anos atrás logo quando da ocupação daquela fazenda no sul de Minas e eu e a doutora Ilka para lá nós nos dirigimos na audiência na condição de advogado de muitos dos presentes aqui e já sentimos naquela época Rogério isso vai para lá mais de 15 anos uma pressão que havia na cidade porque quando nós entramos na cidade havia muitas faixas contra inclusive as pessoas que ocuparam aquele espaço e sabemos também Silvin do histórico o que era Ariadnópolis e isso desde 1994 a gente não esquece e sabemos também que era uma fazenda que produzia açúcar e álcool que estava desativada estava em produtiva fazenda devia muito a muitos trabalhadores inclusive na justiça do trabalho muitos e tinha dívidas junto ao fisco nacional junto ao banco e eu sei que essa situação ao contrário do que foi colocada aqui hoje ela não modificou pelo contrário acompanhamos inclusive e aqui é bom relatar e o Silvinho aqui disse eu estive presente em uma audiência no Palácio da Liberdade junto com vocês quem nos recebeu foi o ex-governador e hoje senador Antônio Anastasia um dos pontos que foi colocado para ele e ele teve a ideia era de fazer lá na frente uma desapropriação para fim de reforma agrária mesmo entendendo aquela época que era uma função do INCRA então essa ideia nasceu com ele e é bom frisar aqui e que foi gestada e assinado o decreto no atual governo do Fernando Pimentel reconhecendo inclusive e para se evitar algum conflito naquela região que sempre foi patente é bom registrar isso aqui e eu vou dizer mais e eu queria aqui aproveitando e fazer uma saudação especial eu ouvi aqui calado a gente não pode manifestar tem que ser dentro da hora catando inclusive as inúmeras audiências públicas que nós participamos nessa casa mas uma referência a uma pessoa primeiro que a gente defende que nenhum movimento tem que ser criminalizado porque está na luta e exige direito e conquista de direito e garantia de direito mas também nenhum advogado pode ser criminalizado por defender essas bandeiras junto aos movimentos e aqui foi tocado o nome de um colega nosso que eu conheço há mais de 25 anos que é o advogado de vocês doutor Carlos Alberto Torezani e para quem não sabe e ele foi mencionado aqui e eu entendi como uma tentativa de criminalizar a advocacia André eu e você como advogado nós sabemos o que é isso tentativa Rogério doutor Cristiano de criminalizar a advocacia e para quem não sabe e é bom que fique registrado que eu recebi há três semanas atrás inclusive com o Belcor que eu vi aqui e outro colega lá na comissão de direitos humanos junto com o Torezani as preocupações com relação ao conflito que é sempre e sempre aconteceu naquela região e em particular naquela fazenda e aí eu assustei isso e eu vou registrar aqui é bom que se saiba segundo relato do Silvinho que foi confirmado o nosso colega advogado Torezani ele teve um problema de saúde não sabemos se foi fruto de ameaça mas que mexeu com a alma dele eu o conheço há mais de 25 anos é um advogado combativo nunca arredou o pé de alguma luta o conheço desde quando foi advogado sindicato metalúrgico BH Contagem e ele está e se encontra internado ele se encontra internado eu queria que então eu pedi a vocês como se fosse um desagravo batemos palma para o companheiro e o colega Torezani e até porque há coisas que nós não podemos deixar passar para deixar para depois tem que resolver na hora então que fique registrado nessa casa tá e eu vou levar isso inclusive para a OAB e eu falo aqui em nome da comissão de direitos humanos da OAB no estado que eu presido e a solidariedade também que eu trago aqui da comissão de direitos humanos do conselho federal da OAB que acompanha também esse caso mesmo que de longe até porque essa situação de vocês já ultrapassou e muito as fronteiras de Minas Gerais já ultrapassou e muito aquilo que acontece geralmente no nosso país e eu vou falar mais como advogado como advogado e estando inclusive no processo de assistência de acusação daquele caso de Felisburgo já vou adiantar nós não vamos deixar derramar algum sangue como aconteceu em Felisburgo em Minas Gerais e no Brasil nós não podemos aceitar isso não podemos aceitar que a luta por direitos que sempre esteve na história do nosso país na construção da nossa sociedade pelo Estado Democrático de Direito seja diminuído a uma coisa qualquer e seja as pessoas subjugadas como se fossem criminosas é o que parece que se pretende hoje mas ao mesmo tempo também quero falar aqui uma coisa que o Freire Gilvanda acompanhou muito e eu sei muito bem o que é as ocupações de Belo Horizonte que a Andréia falou e que não são poucas e são ocupações urbanas e aí eu quero fazer aqui de público que não foi feito um agradecimento ao Tribunal de Justiça na semana retrasada e eu estive lá presente e sempre acompanhei foi fechado um acordo no Tribunal de Justiça no Sejus Tadeu aqui falou bom relembrar mediado pela mesa nós estivemos presentes os movimentos estivemos presentes duas desembagadoras do Tribunal de Justiça presente doutora Maria Ângela a Defensoria Pública presente o Ministério Público de Direitos Humanos presente onde foi assinado um poder judiciário na semana de conciliação do Tribunal de Justiça um acordo o que significa esse acordo? que garante para muitas pessoas que são quase 30 mil famílias entre Belo Horizonte e Santa Luzia ficarem naquela área que no passado foi criminalizada em Belo Horizonte e na Grande Belo Horizonte e olha nós estamos falando de uma situação social que envolve mais de 30 mil pessoas é a maior ocupação urbana do Brasil foi a sétima maior ocupação do mundo e a época nós lembramos Freijo Wander você lembrou muito bem falaram conosco assim olha lá não tem resolução não vocês fazem o seguinte leva isso para o Papa que ideia maravilhosa então nós levamos para o Papa até lembramos a macota a Celinha foi uma das sete pessoas convidadas no Vaticano para estar com o Papa Francisco foi produzido um material muito bom em três línguas cristiano e foi enviado ao Papa e isso a repercussão disso aqui do ponto de vista político e lá fora foi positiva até porque estávamos à beira dos nervos de uma situação onde não se tinha como colocar e onde alojar 30 mil pessoas foi uma vitória o Tribunal de Justiça homologou isso junto com a Coab é bom aqui registrar e isso para nós representa que aquilo que nós discutimos e aí que falou Fernando Tadeu nós temos saída e podemos apontar apontar alguma saída ontem eu estive inclusive na vara agrária e a partir de meio dia hoje o processo gente está com mais de 1.200 aldas 1.200 páginas nós estamos pegando a partir de meio dia quando abriu o fórum pegando cópia de todo o processo ao contrário do que foi dito aqui ninguém está desrespeitando lei nós vamos acatar a lei mas cá entre nós há vícios no processo que eu já detectei e serão objeto de agravo de instrumento então a sentença não é transitada e julgada mesmo com a liminar cabe ainda recurso e nós vamos fazer esse recurso e seremos vitoriosos e eu vou falar por quê e eu vou falar por quê uma razão é simples só vou pegar um ponto aqui que é um pressuposto na ação que Ana Cláudia inclusive começou a falar aqui olha é uma ação de 2011 se ela foi suspensa ou não é uma ação de 2011 nós estamos em 2018 o código de processo civil passado e o atual permanece inalterado se você tem um ano e dia de posse não cabe medida liminar de reintegração de posse e juiz monocrático ele deu a liminar isso é um erro grosseiro é um erro grosseiro exige-se inclusive uma audiência de justificação aí eu não sei essa audiência que o deputado Rogério deixou de participar se era uma visita técnica ou audiência de tentativa de conciliação ou justificação nós não sabemos se todos os réus também foram citados aqueles ausentes citados superdigital sabemos que o ministério é público e o doutor Afonso está acompanhando afim com isso isso nós sabemos porque ele é um guerreiro e um dos maiores especialistas disso no Brasil e é bom a gente falar isso aqui então eu quero registrar e deixar isso aqui público e garantir a vocês primeiro a nossa solidariedade e eu saio daqui com um relato do que é acontecido e a par hoje de todo o processo que são seis volumes está dando 1.079 páginas e fazer um relato para a comissão de direitos humanos da OAB nacional e nós sentarmos parece que já tem marcado um agenda para a gente sentar o mais rápido possível para começarmos a fazer esse agravo de instrumento mas nós vamos precisar de vocês vão passar depois alguns documentos nós vamos precisar que não estão no processo mas que vão ajudar e eu tenho certeza a fazer justiça e só para falar que o direito é muito maior que a lei quem faz a lei são as casas legislativas mas quem tem entendimento também é o contrário disso e que dá rumo é a própria justiça como tem sido feito então um abraço para vocês contem conosco estamos aí na luta obrigado obrigado William passo a palavra agora para o senhor Carlos Magno Silva Fonseca conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos bom dia a todos e todas queria cumprimentar o deputado Cristiano presidente da comissão de direitos humanos eu estou aqui representando a nossa presidenta a Fabiane Severo que não pôde estar aqui nessa audiência mas nós fizemos questão de estar presente em nome do nosso conselho do Conselho Nacional de Direitos Humanos primeiro para manifestar total solidariedade a essa luta pois entendemos que essa luta é uma luta fundamental de defesa dos direitos humanos nós do Conselho aprovamos a resolução número 10 que é uma resolução que é contra a qualquer tipo de despejo ou qualquer tipo de conflito fundiário rurais e coletivo também urbanos quem quiser ver essa resolução ela está no site do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também queria comunicar aqui para vocês que no dia 7 de novembro o Conselho Nacional de Direitos Humanos fez um ofício ao juiz né juiz Walter Zivik daqui do Tribunal de Justiça do Estado se posicionando contra a decisão e também é comunicando sobre essa resolução do número 10 que é uma resolução baseada em todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário e também se posicionando contra a qualquer tipo de ação forçada a despejos e etc nesse sentido eu vim mais para ouvir o relato vou produzir um relatório para o nosso Conselho mas de imediato assim que soubemos da situação da decisão o Conselho se colocou publicamente contra a essa decisão e também queria incorporar aqui junto com nosso companheiro que nós também somos da Comissão de Defensores de Direitos Humanos do Conselho de nos incorporarmos a essa missão que vai acontecer na segunda-feira eu vou comunicar ao Conselho Nacional de Direitos Humanos para que a gente possa também participar junto com os deputados para fazer essa visita nesse sentido o Conselho se coloca a favor dessa luta entendemos que todo direito coletivo ele é superior ao direito privado e qualquer tipo de despejo e desapropriação ela é uma violação grave aos direitos humanos porque o Estado tem que garantir direito à terra à moradia ao território e à dignidade humana nesse sentido boa luta estamos juntos obrigado Carlos Magno dando sequência a nossa próxima escrita Romy Marcia Benck secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil bom dia a todos e todas em primeiro lugar eu também quero trazer a solidariedade do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil a todas as pessoas aos trabalhadores às trabalhadoras que enfrentam essa situação injusta de despejo o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs ele é formado pela Igreja Católica Romana pela Igreja Evangelica de Confissão Luterana no Brasil pela Igreja Presbiteriana Unida Síria Ortodoxa de Antioquia Episcopal Anglicana e Aliança de Batistas do Brasil então a solidariedade nossa a todos e todas vocês ouvindo um pouco os relatos que foram apresentados eu gostaria de propor algumas reflexões que talvez sejam repetitivas mas que vale a pena reforçar em primeiro lugar a gente percebe que o conflito em torno desse quilombo campo grande ele na verdade expressa as disputas que estão presentes na sociedade brasileira que é a disputa imposta por um neoliberalismo que é voraz e que tem diluído o direito público em benefício do direito privado a primeira fala que nós ouvimos hoje pela manhã aqui nessa audiência foi uma fala emblemática da atual situação do país porque nós ouvimos um parlamentar expressar uma situação de combate e de ódio a trabalhadores e trabalhadoras nós vimos ele fazer o gesto de símbolo de arma dizendo que é o povo que aponta a arma as elites brasileiras quando na verdade não tem sido os trabalhadores e as trabalhadoras que fizeram uma campanha eleitoral com o símbolo de uma arma apontada para os pobres quem fez essa campanha foi a elite do Brasil a mesma elite que agora vem com um projeto de eliminação e de extermínio daquelas pessoas que nunca tiveram acesso aos direitos e que todo e qualquer acesso a direito foi resultado de luta e não de migalhas gostaria de reforçar algo que é muito importante que é a função social da terra então nenhum direito de acesso privado à terra se coloca acima dessa função social da terra nós temos na atual orientação política do Brasil a prática do estabelecimento de alianças de grupos econômicos com instituições do Estado essa é a grande crise das instituições do Estado brasileiro um exemplo muito concreto foi a aprovação da liminar de despejo aprovada pelo juiz Walter Zwicker Júnior está bem claro nos relatos apresentados aqui que ele não está zelando pelo bem comum mas que ele está zelando por interesses privados isso é uma absoluta distorção da função de uma instituição pública do Estado e nós precisamos denunciar e nos colocar contra esse tipo de postura essa história tem muitos absurdos o primeiro deles é o que já foi descrito aqui que a área hora e disputa ela pertenceu a uma usina que tem muitas dívidas e que muitos trabalhadores e trabalhadoras são credores da empresa então pessoas que estão ameaçadas de despejo na verdade elas têm direitos para receber seus direitos trabalhistas então era isso que deveria estar sendo discutido e não o despejo das empresas é um absurdo que a verdade seja distorcida e nós precisamos como já foi dito aqui também colocar como centro do debate os direitos que os trabalhadores e trabalhadoras têm para receber da usina e não o seu despejo o que está o pano de fundo dessa disputa que também é emblemático é que nós temos de um lado o agronegócio seus aliados nacionais e internacionais que vão repetir caso eles tenham acesso a posse definitiva dessa terra eles vão repetir o modelo produtivo que é bem conhecido de nós brasileiros e brasileiras que é o modelo que só destrói que não gera riquezas e que não contribui para o desenvolvimento regional e por outro lado nós temos um exemplo bastante concreto de um modelo de produção que respeita a coletividade da produção da terra e que consegue distribuir riquezas fazendo com que o dinheiro circule e beneficie muitas famílias secretária só um instante eu te peço desculpa por interrompê-la o seu tempo vai estar garantido para a conclusão queria te pedir a gentileza só para aguardar um minuto para que a gente possa aprovar aqui os requerimentos dos encaminhamentos que foram feitos porque agora nós conseguimos o coro dos três parlamentares e a deputada Marília gentilmente correu do compromisso dela para nos ajudar aqui e ela vai precisar voltar então eu te peço a compreensão cinco minutinhos obrigado senhor presidente são os seguintes requerimentos seja encaminhada ao tribunal de justiça do estado a defensoria pública ao ministério público do estado ao conselho nacional de direitos humanos a comissão de direitos humanos da OAB sessão minas gerais advocacia geral do estado a secretaria de estado de desenvolvimento agrário secretaria de estado planejamento de gestão as notas taquigráficas da audiência pública da comissão de direitos humanos realizada 22 de 11 de 2018 que debateu os riscos inerentes a retirada forçada de famílias da ocupação areada de inópolis em campo do meio para conhecimento requer ainda seja encaminhada também a comissão de direitos humanos e minorias da câmara federal a comissão dos direitos humanos do senado federal e a polícia militar de minas gerais faltou complementar estou incluindo aí a polícia militar segundo requerimento seja realizada a visita da comissão de direitos humanos a ocupação areadnópolis em campo do meio para acompanhar a comissão de direitos humanos e minorias da câmara federal nesta segunda feira próxima com vista a conhecer a ocupação e discutir uma solução pacífica para a questão outro requerimento seja realizada a visita ao tribunal de justiça para levar as notas taquigráficas da audiência pública da comissão de direitos humanos realizada 22 de 11 com a finalidade de debater os riscos inerentes à retirada forçada das famílias de areadnópolis em campo do meio bem como apresentar outros documentos que foram recebidos nessa audiência relacionados a pauta bem como para negociar uma solução pacífica para a questão essa é o tribunal de justiça e um requerimento idêntico a esse para o juiz do direito da vara agrária é o mesmo requerimento e a comissão de direitos humanos também seja encaminhada a pedir de providências ao tribunal de justiça convisto a analisar a possibilidade de reversão da sentença que decidiu pela reintegração de postos da ocupação área de novos em campo do meio e de buscar uma solução pacífica para a questão seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedido de providências para encaminhar a comissão de direitos humanos documentos que comprovem a existência e funcionamento da escola em campo do meio que atende a ocupação areadnópolis e finalmente seja encaminhada a advocacia geral do estado pedir de providências para apuração do valor da dívida da companhia agropecuária irmãos Azevedo antiga proprietária do terreno da ocupação areadnópolis com o estado são isso o requerimento em votação aos requerimentos cada um por sua vez os deputados e a deputada que a prova permaneça como se encontram aprovados os requerimentos agradecer aqui a deputada Marília deputado Selim de Citrocel que vieram aqui apoiar os trabalhos da comissão de direitos humanos na pauta aqui da reforma agrária também convido que assinarem conjuntamente conosco quero devolver a palavra a nossa secretária geral do conselho nacional das igrejas então já indo para o final dessa breve reflexão esse caso também demonstra uma outra situação bastante ilustrativa que é o fato de o estado o estado brasileiro ter perdido uma dimensão muito importante que é a da solidariedade social o estado brasileiro cada vez mais está criminalizando a solidariedade e esse caso se torna emblemático porque seria a função do estado garantir a permanência de cada um e cada uma de vocês na terra então há nessa situação uma subversão radical da democracia e o que tem prevalecido é o estado a serviço do totalitarismo econômico eu sei que lutar contra esse totalitarismo não é fácil é difícil mas eu gostaria de dizer que nós vamos sim formar uma aliança por essa luta porque nós não vamos admitir a falência moral do estado e da sociedade brasileira porque a falência moral da sociedade brasileira ela se concretiza quando trabalhadores e trabalhadoras perdem o acesso aos seus direitos ao contrário do que os ruralistas dizem falência moral não é ampliação de direitos de mulheres da população negra e nem de pessoas LGBTs falência moral é impedir que trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso a direitos e por fim lembrar como aqui já foi citado que quem reivindica a terra por parte dos ruralistas está cumprindo a lei e eu quero dizer que a lei nem sempre é justa e como pastora eu quero dizer que quem matou Jesus de Nazaré foi justamente o cumprimento da lei e quem pode fazer um novo massacre em nosso país é o cumprimento da lei então nós não queremos o cumprimento da lei nós queremos o cumprimento da justiça muito obrigado estamos chegando aqui ao final das intervenções mais duas intervenções da mesa e depois as inscrições do público organizado aqui pelos companheiros da coordenação do movimento com a palavra Frei Juvander coordenador da comissão pastoral da terra que no ano que vem comemora 40 anos de luta ontem fizemos uma audiência abrindo as comemorações as celebrações as homenagens a pastoral da terra tem a palavra Frei muito obrigado deputado cristiano silveira companheiros e companheiras irmãos e irmãs povo lutador bom dia e boa tarde olha eu Frei Juvander em nome da comissão pastoral da terra no estado de minas gerais quero dizer umas palavrinhas curtas porque assino embaixo do que foi falado aqui pelos companheiros e companheiras disseram muitas verdades mas quero repudiar repudiar fiquei pé da vida de ouvir dois representantes do agronegócio aqui que falaram mentiras provocações e verdades Jesus Cristo deixou escrito lá no evangelho que a verdade liberta e a mentira mata oprime primeiro quero do fundo do nosso coração nós da comissão pastoral da terra queremos agradecer ao deputado Rogério Correia e ao deputado Cristiano Silveira ambos da comissão dos direitos humanos que ontem de forma muito carinhosa presidiram aqui uma audiência reconhecendo os 40 anos de atuação da comissão pastoral da terra no estado de minas gerais obrigado deputados Cristiano e Rogério Correia e que Rogério Correia fortaleça a luta lá em Brasília segunda coisa eu quero dizer aqui porque diz que parar a transmissão aí mas espere que a TV Assembleia faça uma retransmissão dessa audiência aqui e nós vamos nós da comissão pastoral da terra vamos resgatar os vídeos de tudo que foi falado aqui né pra divulgar para o Brasil e pelo mundo afora aí e quero dizer que eu sou testemunha há muito tempo de que essa luta do MST dessas 450 famílias acampadas e na prática já assentadas lá em Campo do Meio no sul de Minas é uma luta justa legítima inecessária e falo isso não como desavisado porque a comissão pastoral da terra em Minas Gerais agora o ano que vem vamos estar celebrando os 40 anos de atuação há quase 40 anos atrás agentes de pastoral da CPT estavam no sul de Minas fortalecendo a luta contra o trabalho escravo eu ouvi no último dia 7 de novembro lá na praça da cidade de Campos Gerais chegaram dois companheiros atuais diretores da cooperativa do café Guaí café agroecológico diz Frey Gilvander nas décadas de 80 nós éramos agentes de pastoral da CPT aqui no sul de Minas e a CPT ajudou a criar a cooperativa que hoje está acolhendo a produção e o suor a luta legítima dessas queridas 450 famílias segundo dizer que eu pessoalmente Frey Gilvander acompanho desembargadora Márcia Milianês a luta do MST no campo do meio há mais de 11 anos já escrevi muitos textos já gravei muitas entrevistas fiz vários vídeos inclusive desembargadora fiz até um trem chamado tese de doutorado na UFMG terminei um ano e meio atrás sobre a luta pela terra no estado de Minas Gerais enquanto pedagogia de emancipação humana e uma das experiências concretas que eu estudei pesquisei fiz mais de 200 horas gravando entrevistas lá em campo do meio foi a luta do MST em campo do meio no assentamento primeiro do sul nos 11 acampamentos lá da Aradnópolis no assentamento Nova Conquista no assentamento lá de Guapé né Santo Dias então conheço essa luta não tenho tempo aqui mas queria até sugerir para a companheira que entregou aquele pacote de documentos ali se for preciso pode anexar também as quase 600 páginas da tese de doutorado que eu fiz demonstrando a justeza a legitimidade a idoneidade da luta do MST no sul de Minas para fortalecer isso aí quero lembrar a nossa querida deputada estadual eleita Andréa de Jesus fiquei feliz demais de ouvir sua fala profética e libertadora aqui querida Andréa há 262 anos atrás em 1756 está lá nessa tal de tese de doutorado que eu fiz descobri historiadores demonstrando que o governador da capitania de Minas de Minas Gerais autorizou um capitão do mato chamado Bartolomeu Bueno Prado que matou milhares de escravos de escravizados no Alto Paranaíbo no Triângulo Mineiro e na região ali do Rio Grande do Quilombo Campo Grande como nosso querido Silvinho atestou aqui está lá nos anais da história dizendo que esse capitão do mato esse tal de Bartolomeu que deve estar no quinto dos infernos ele trouxe para o governador da capitania de Minas em 1756 3.900 pares de orelhas dos povo negro que ele tinha assassinado então querida desembargadora Márcia Milianese e todos os presentes aqui a luta do MST em Campo do Meio é uma luta para reparar uma imensa injustiça histórica feita contra o povo negro contra os camponeses do sul de Minas está aqui do meu lado nosso querido Tchãozinho que também é coautor da minha tese e demonstrou ali no sul de Minas muitos caminhões de boias frias dos que iam trabalhar nos cafés ali tombaram há vários anos atrás nós da comissão pastoral da terra denunciamos o ônibus que bateu em Santo Antônio do Amparo lotado de boias frias mataram na hora 14 boias frias e outros 14 ficaram fortemente feridos tem uns tetraplégicos até hoje não tem tempo aqui mas eu queria dizer que essa luta do MST dessas 450 famílias é uma luta é uma benção é uma benção para o povo brasileiro queria aqui vocês estão essa desembargadora que está aqui desembargadora Marcia Milanês quando ela era terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça ela ajudou a impedir o despejo da querida ocupação comunidade Dandar aqui em Belo Horizonte que hoje tem mais de 2.500 famílias assentadas a desembargadora Selma Marques quando nós fomos lá pedir socorro a desembargadora Marcia Milanês disse assim na presença do deputado Durval do bispo Dom Luísio eu Frei Gilvane a desembargadora disse assim ocupação quando tem que despejar é no início depois que o povo já está enraizado não dá mais para despejar então eu pergunto como é que pode querer despejar 450 famílias que estão há 20 anos há 20 anos isso é impossível impossível e termino dizendo a comissão pastoral da terra alertou em denúncia em representação ao estado um ano e meio antes de acontecer o massacre de Felisburgo que já está com mais de 14 anos e aí o estado não ouviu aconteceu o massacre então para os dois deputados há que representantes que já até foram embora e não ficam para ouvir falaram mentiras e não ficaram para ouvir as verdades né quero alertar para concluir Frei é para concluir quem está incitando a violência serão responsáveis pelo massacre que vai acontecer mas eu tenho a convicção de que nós vamos vencer essa luta porque não é à toa como disse o Silvinho que se chama Quilombo Campo Grande estamos na semana da consciência negra cada sem terra dessas 450 famílias é um zumbi dos palmares atualmente cada acampada é uma dandara na luta o Quilombo dos palmares sob a liderança de dandara e zumbi teve de pé mais de 100 anos e o Quilombo Campo Grande que não é apenas um acampamento são 11 acampamentos vai resistir não apenas 100 anos mas vai resistir enquanto Deus da vida quiser tá termino dizendo feliz feliz vocês sem terras que estão lutando para libertar a mãe terra malditos todos aqueles que insistem em continuar privatizando a terra envenenando a terra com agronegócio termino dizendo o seguinte o Deus da vida que faz opção pelos pobres que faz opção de classe do lado dos explorados dos super explorados nas ondas da evolução o Deus da vida criou tudo essa maravilha de natureza a mãe terra em uma água todos os biomas o ser humano mas Deus não passou escritura de terra para ninguém Deus não construiu cerca o latifúndio é uma coisa satânica e diabólica abençoada essa luta que é uma luta para a libertação da mãe terra de todos os filhos da terra pátria livre obrigado Freijo Wander agora o nosso último inscrito de mesa o senhor Jefferson Leandro coordenador geral do CINDI Eletro bom dia companheiros e companheiras gostaria de cumprimentar aqui as mulheres da mesa cumprimentar aqui o presidente da comissão de direitos humanos deputado Cristiano deputado Rogério Correia e demais companheiros de mesa e um cumprimento especial aos companheiros e companheiras do MST e parabenizar por estarmos aqui hoje porque as falas dos deputados que representam o agronegócio aqui em mesa nada mais significa que o incômodo da nossa presença nessa casa obviamente eles querem a Assembleia Legislativa a serviço dos latifundiários dos banqueiros dos empresários dos empreiteiros mas nós precisamos estar aqui a cada chamado disputando essa casa sobre as pautas populares sobretudo as pautas que dizem respeito a reforma agrária e nós estaremos aqui no final desse mandato nos próximos mandatos trazendo o recado para a Assembleia Legislativa que ela tem que estar a serviço do povo e não da burguesia nacional e da burguesia de Minas Gerais as palavras proferidas aqui por esses deputados representam o que há de pior no pensamento atrasado de parte da elite nacional representa o que há de pior na ética da relação social que é a mentira vim aqui e dizer que em campo do meio no quilombo grande não tem trabalho e não dizer como que os produtos desse quilombo desse acampamento chegam nas feiras nas platireiras do mercado nas mesas das famílias nos sindicatos fica a revelação da própria mentira vim aqui dizer que esteve lá e viu caminhonete boa lá no acampamento do MST nós temos que dizer a esses deputados que a nossa luta é pela distribuição da riqueza e o povo pobre vai ter carro bom sim o povo pobre vai ter casa boa sim vai ter terra pra plantar vai viajar de avião vai ter acesso às universidades e vai formar em medicina em direito e no curso que quiser essa que é a nossa luta deputado vim aqui com uma decisão judicial dizendo que se finda a discussão sobre campo do meio sobre essa decisão também é um grande equívoco e é da conveniência porque a esfera judicial ela é de extrema importância pra mediar as relações sociais a decisão de qualquer juiz juíza é importante na decisão das relações sociais mas nem sempre uma decisão judicial traz justiça para o conflito lembrando na época da escravidão no Brasil vários juízes homologaram a situação de escravidão no Brasil o presidente Lula foi preso sem provas foi preso em fundamentos de mentira com um triplex que não vale o valor que foi colocado e sobretudo do CISG que agora está sendo respondido novamente então quando uma decisão da justiça de um juiz não trouxer a verdadeira justiça é legítimo que nós debatemos que nós questionamos e que a gente possa manifestar pra trazer a verdadeira justiça que está sendo colocada como agora a discussão do campo do meio a fala desses deputados que representam o agronegócio é tão atrasada que eles nem reconhecem na história a importância da reforma agrária para o desenvolvimento de vários países ricos na Europa e nos Estados Unidos vem aqui sentar numa plenária com companheiros e companheiras do MST fazendo uma defesa egoísta para que um monte de terra fique na mão de poucos a luta da reforma agrária no Brasil não é de hoje em 1963 o Sindicato que representa os eletricitários ao qual eu estou na coordenação ele já existia em 1963 e o então presidente Delmir Villela no terceiro congresso do congresso geral dos trabalhadores reafirmou o compromisso desse sindicato com a reforma agrária e o MST veio materializar a luta concreta pela reforma agrária só que o MST superou avançou e hoje além da reforma agrária o MST é vanguarda na luta pela democracia na luta contra a retirada de direitos na luta contra o autoritarismo então é dever da classe trabalhadora se somar a essa luta que acontece hoje no sul de Minas para a gente fortalecer a reforma agrária para a gente fortalecer a luta pela democracia fortalecer a luta contra a retirada de direitos e que a nossa consigna de pátria livre esteja cada vez mais forte entre nós para que de fato façamos uma luta para que a nossa pátria esteja livre do agronegócio para que a nossa pátria esteja livre dos latifundiários para que a nossa pátria esteja livre do sistema autoritário e arbitrário para que a nossa pátria esteja livre da exploração do trabalho da misoginia do racismo da homofobia que a nossa pátria seja livre seja justa solitária e igualitária pátria livre ok obrigado senhor jefferson freio juvando estava me lembrando aqui que há quatro anos atrás do acampamento de campo do meio trouxeram um caminhão de alimentos para a ocupação do isidoro no começo da ocupação quando havia ameaça de despejo essa solidariedade não será esquecida né freio isidoro estará junto com vocês nessa luta porque não esquecem como vocês foram importantes no início da luta da ocupação isidoro aqui em belo horizonte passando a parte dos inscritos eu quero passar a palavra aqui para a doutora marcia doutora está pedindo licença que ela tem um outro compromisso ficou aqui um bom tempo conosco e quer aqui fazer uma saudação e justificar aqui a sua ausência boa tarde a todos e a todas eu quero pedir licença aos senhores à mesa na pessoa do nosso querido deputado Rogério Correio do nosso presidente Cristiano e aos senhores para me retirar eu tenho sessão de julgamento às 13h30 eu levarei ao presidente Nelson que eu represento nessa sentada tudo que eu aqui ouvi e já o requerimento para que as notas taquigráficas sejam enviadas já foi aprovado eu desejo boa sorte aos senhores a presidência agradece a presença da doutora Márcia representando o nosso presidente doutor Nelson vamos lá o nosso primeiro escrito aqui a pró-reitora da Universidade Federal de Eufenas doutora Eliane Garcia Rezende senhora pode usar o microfone doutora Márcia antes dela sair doutora Márcia só um instantinho antes de sair como o presidente da mesa me apresentou eu dou boa tarde a todos e a todas aqui eu estou representando o meu reitor Sandro Amadeus Cerveira nós somos da Universidade Federal de Eufenas e eu peço a senhora para guardar só a minha fala que eu vou ser bem breve o nosso trabalho lá no assentamento e no acampamento de toda aquela área da usina de Aratirópolis data a partir de 2006 portanto tem 12 anos que nós estamos com estas famílias o trabalho da Universidade é um trabalho na luta pela verdade e eu achei de um agravo enorme aqueles dois mocinhos falarem mentiras provocarem e saírem correndo parece criança que não foi educada ainda para não ocupar mais o tempo da senhora lá na nossa universidade são 12 pesquisadores doutores eu sou uma estou como pró-reitora de extensão e aqui representando o reitor que não pôde vir o nosso reitor estava na audiência junto com o professor com o deputado Rogério não conseguiu também entrar e colocamos à disposição a nossa universidade para apurar e mostrar toda a verdade sobre o trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras são 12 anos com eles produzindo pesquisa e produzindo ajudando a produzir alimentos saudáveis para a soberania segurança alimentar do nosso país desde o ano passado eles estão com a feira agroecológica que vendem os produtos sustentáveis e orgânicos o nosso primeiro trabalho com eles se chamou semiando saúde eu era coordenadora e lá a gente veio trabalhando a questão da melhora da qualidade da terra o uso de adubos orgânicos retirando o agrotóxico e produzindo os alimentos primeiros sustentáveis e agora orgânicos é um trabalho balíssimo o juiz que deu a sentença eu como da área da saúde fiz graduação na federal de ouro preto na área da saúde o que posso dizer é que ele tem uma miopia muito grave porque ele enxerga o campo de visão dele é menos que 10% se nós temos 400 e tantas famílias e ele põe no laudo 30 então a miopia é enorme então ele está doente e nós vamos precisar apurar esses fatos não é justo tirar todos esses trabalhadores e trabalhadores sustentados numa miopia e numa falta de verdade portanto colocamos aqui a nossa universidade junto com o poder legislativo e judiciário para que a gente consiga mostrar as verdades e que a justiça seja feita e que os direitos humanos sejam preservados muito obrigada em nome da universidade eu posso dizer para vocês que essa é uma boa luta e que nós estamos juntos obrigado doutora Eliane próximo inscrito representante dos comerciantes de campo do meio senhor Nilson Puras eu sou o dono da casa de carne Puras que vários que conhecem compram ela de mim e queria dizer que muita gente falou aí a maior pura mentira que foram os dois deputados eles falaram mentira grosseira pelo seguinte aqui tem muita gente produzindo sim tem vários que eu compro animal inclusive o animal que eles foram que não está produzindo tem dois animais que eu comprei do pessoal do sem terra foi abatido e chegou no meu açougue hoje entendeu está lá para ser consumido então é coisa mentira que eles falaram teve um o Pernambuco eu comprei sete mil de gato dele deu um cheque para ele e foi lá para a pecuária e comprou tudo e adubou para adubar o café dele entendeu então o que acontece o cheque já foi para a pecuária e a pecuária já está girando dentro do município infelizmente se o pessoal de lá sair eu tenho três funcionários e você precisa mandar ir embora não vou aguentar manter ele não é coisa que eu quero porque o imposto já está muito e a gente que deixa o pessoal comprar da gente infelizmente o comércio de Cabo do Meio a maioria vai fechar as portas e olha que eu não pago aluguel é meu mesmo agora tem muitos que abriu lá a pecuária em frente o meu comércio lá já falou que se o pessoal for mora vai fechar as portas que não aguenta fora os comércios grandes a pecuária supermercado que eu fui atrás deles peguei assinatura de todos que eu fui fui muito bem recebido fui muito bem recebido falaram que se o pessoal sair infelizmente o comércio vai fracassar muito na nossa cidade que todos que eu não tive tempo de ir em todos porque o tempo foi muito curto mas todos que eu fui fui muito bem recebido e falaram para mim que o pessoal do assentamento é necessário para nós para nos ajudar manter o comércio na cidade entendeu gente é só isso e agradecemos obrigado Nilson próxima escrita Loara Culpa assessora do vereador Gilson Reis de Belo Horizonte boa tarde a todos e a todas companheiros eu estou representando o Gilson Reis vereador de Belo Horizonte o vereador não pôde estar presente aqui hoje com vocês porque ele está representando os professores em Brasília porque ele também representa a Conta ETA na luta com os professores de lá e me deixou uma carta a ser lida aqui para a mesa e para os companheiros ao final vou deixar essa carta em mãos do presidente da comissão e da liderança do MST e vou ler para vocês em solidariedade a todo o gabinete do Gilson Reis a semente boa a monocultura de 4 mil hectares faliu e encerrou suas atividades em 1996 deixando dívidas trabalhistas que ultrapassam 300 milhões de reais do solo do solo da exploração levantou-se um povo que produz há 20 anos gerando trabalho renda e dignidade a 2 mil pessoas de uma usina falida levantou-se a semente boa fruto de luta de organização e negociação 450 famílias do Quilombo Campo Grande se mantém de pé gerando 80% a mais de emprego que o principal interessado na área o barão de café da monocultura e dos investimentos suspeitos em campanhas eleitorais espalhadas pelo Brasil A resistência do Quilombo Campo Grande se dá com uma prática real em contraposição a monocultura escravocrata falida temos aqui 8 toneladas de mel 510 toneladas de café 55 mil sacas de milho e 500 toneladas de feijão anuais são 40 hectares de horta além da criação de gado e galinha nada mais justo que a permanência de um povo digno que produz alimento e cultura e que abolindo o uso de insumos químicos agrotóxicos e sementes transgênicas germinou o café orgânico Guaí do Guarani semente boa em nome do meu apoio ao Quilombo Campo Grande e desejo de um assentamento concretizado nas terras da velha usina falida anexo a este a minha carta a vara agrária de Minas Gerais aos cuidados do excelentíssimo senhor desembargador Nelson Messias de Moraes eu Gilson Reis vereador de Belo Horizonte declaro sobre a ação de reintegração ajuizada em 17 de junho de 2011 que se suspenda a ação de reintegração de posse na área a resolução do conflito só poderá acontecer com a permanência das famílias que convivem e produzem pois já lhes é de direito faço esse apelo por justiça e em defesa dos princípios constitucionais por apreço a vida e a dignidade humana estamos diante da iminência de um massacre em Minas Gerais e o senhor pode salvar essas vidas sem mais a declarar Gilson Reis vereador de Belo Horizonte 21 de novembro de 2018 obrigado muito bem obrigado Luara próxima escrita aqui a senhora Diva Moreira do movimento negro boa tarde para todas e todos para o pessoal da mesa para o pessoal de campo do meio muitas pessoas falaram mas eu achei importante eu falar pelo fato de eu ser do movimento negro e a gente sabe que a reforma agrária foi uma reivindicação dos escravizados durante todo o período da escravização a história dos quilombos nossa é uma história que vem desde sempre e a reforma agrária também deveria ter sido incluída no projeto abolicionista que neste ano fez 130 anos mas não foi os abolicionistas que defendiam a reforma agrária foram derrotados dentre eles um que é muito importante a gente quase não lembra do nome dele que é André Pinto Rebouças o André Rebouças se a gente for consultar a história do nosso país ele tinha falas contundentes pesadas duras contra os latifundiários já naquela época antes da abolição da escravização e este projeto de república que foi implantado no nosso país pelos senhores de escravos pelos militares pela maçonaria é um projeto de república que sempre nos excluiu sempre nos excluiu o tema da reforma agrária só vai entrar de novo na pauta política do país na década de 60 com as ligas camponesas de Francisco e Julião e de lá para cá quem vem levantando alto esta bandeira o movimento sem terra então nós os movimentos de consciência negra na semana de consciência negra a gente não poderia deixar de manifestar aqui meu nome é Divo Moreira estou nessa luta há décadas não poderíamos deixar de manifestar aqui o nosso inarredável apoio à comunidade de campo do meio estamos juntas e juntos e a luta continua pelo nosso povo e eu tenho uma pergunta para o deputado Rogério Correia que disse que o Fernando Pimentel vai vai indenizar é isso? que eu achei estranho falar em indenização da terra porque primeiro não tem a propriedade sequer existe mais como bem falou o doutor Afonso Henriques a propriedade não existe está devendo até o cabelo da cabeça devendo trabalhador banco e o fisco e como sabe eu não entendo como que o governo do estado vai indenizar nós que precisamos de lutar pela reparação das injustiças que o latifúndio representado aqui a casa grande representada aqui por dois parlamentares brancos que falaram o que quiseram aqui soltar as mentiras falaram injustiças contra vocês e que saíram a casa grande não dá conta de ficar para o embate conosco então eu não entendo como que o governo Pimentel vai indenizar e outra coisa somente para finalizar o capitalismo brasileiro é único porque é um capitalismo sem risco os deputados falaram aqui coitados eles entraram nessa do pro-alco depois o governo acabou com o pro-alco e eles faliram falir em todo isso é parte do capitalismo mas o capitalismo brasileiro nunca nunca aceita falência porque sabe das costas gordas do estado brasileiro em favor do capitalismo e como esse capitalismo sabe sempre esteve presente nas estruturas do poder contra os trabalhadores contra o povo negro contra os povos indígenas então companheiros eu sou do movimento negro e estamos juntas e juntas nesta luta podem contar conosco muito obrigada obrigado a situação a situação da usina aerodinópolis enquanto sindicato desde 1997 então a ocupação surgiu a partir de greve de trabalhadores puxado por esse sindicato que a gente representa é verdade Rogério que a região nossa é uma região que hoje impera o trabalho escravo para você ter uma ideia a produção de café na qual o senhor João Faria está envolvido na qual a Nestlé a JDE a ILE e tantas outras empresas multinacionais estão envolvidas representam no sul de Minas nada menos que pouco menos de 10% do trabalho escravo nacionalmente então a desapropriação da usina aerodinópolis ela vai fazer justiça justiça do passado e punição no presente que vai garantir o futuro dos trabalhadores do café então com toda sinceridade nós pedimos aos deputados queria falar isso para a juíza a desembargadora que estava aqui que a justiça tem que ser justa não vai se punir o trabalho escravo como todo mundo era falando aí sem desapropriar o instrumento do trabalho escravo que é a terra então a desapropriação da usina aerodinópolis nesse momento ele vem trazer para nós o fortalecimento do combate ao trabalho escravo no Brasil e no sul de Minas onde as grandes empresas e os grandes fazendeiros dominam e aí vem escravizando o nosso povo e gerando pobreza então nós estamos aqui pedindo em nome da DERI contribuindo com o MST para que a usina aerodinópolis seja desapropriada e a justiça seja feita muito obrigado muito bem muito bem presidente então agora vai passar a palavra para o deputado Rogério Correia para poder fazer as suas considerações finais obrigado presidente pessoal vou ser rápido nas considerações finais porque nós já estamos desde cedo e julgo que a nossa audiência foi muito produtiva queria agradecer mais uma vez a presença da nossa desembargadora ela veio por solicitação do presidente do Tribunal de Justiça e tenho certeza que nós podemos mostrar para ela o que é a realidade do local isso é muito importante eu acho que ficou aqui comprovado que tem uma escola que funciona tem crianças que estudam tem pessoas que não foram alfabetizadas que estão sendo alfabetizadas ficou claro para ela e foi muito importante a fala que teve a nossa reitora da Universidade de Alfenas que eu quero agradecer pelo brilhantismo que colocou e pela testemunha daquilo que a universidade ajuda para que vocês possam produzir produtos de qualidade isso também é muito importante que a população mineira saiba o que é eu falo isso porque hoje se trabalha muito com preconceito aquilo que o deputado Arantes e outro deputado eleito Bruno colocaram eles falam a partir de um preconceito não é portanto um conceito da realidade mas um preconceito que tem geralmente um preconceito em relação aos mais pobres aos trabalhadores rurais um preconceito em relação aos negros um preconceito contra aquilo que não faz parte das elites brasileiras esse preconceito no Brasil é antigo e tem feito muito mal ao nosso país por isso é preciso que a gente prove também que nós estamos com a verdade porque a verdade é capaz de fazer com que a justiça seja feita e nós aqui provamos a verdade vamos provar mais nós vamos estar segunda-feira em Ariadnópolis eu vou estar lá com vocês Cristiano vai também e vão vir deputados federais de outras partes do Brasil para enxergar aquilo que o juiz talvez por preconceito não queira ter enxergado o deputado Arantes falou uma coisa que eu julgo grave ele fez uma ameaça aliás veio aqui para fazer provocações e ameaças e parabéns a vocês que o receberam com muita firmeza mas ao mesmo tempo demonstrando que sabe o que está acontecendo e não aceitando provocação porque não é isso que nós viemos fazer aqui mas ele falou algo sério ele disse que o Bolsonaro foi eleito agora para botar ordem na casa o que ele quis dizer com isso para retirar e desrespeitar a justiça e os trabalhadores vale agora a lei da selva a lei dos mais fortes isso é um sinal de que nós vamos ter que estar muito bem organizados também e foi muito importante que viessem aqui também as nossas deputadas que foram eleitos junto com o Cristiano estarão conosco aqui a Bia a André e o Cristiano que estarão aqui nós elegemos dez do PT um do PSOL o CELIN do PCdoB que eu tenho certeza vão estar com vocês organizando também e ajudando a resistência da luta dos trabalhadores que será muito necessária nesse momento então está de parabéns também o MST por resistir e por organizar serão tempos de resistência mas nós estaremos unidos nessa resistência e já resistimos em outras épocas e vencemos vamos vencer de novo mostrando que temos razão mas mostrando também que temos organização vocês podem contar conosco eu estou indo para Brasília mas ontem mesmo estive lá conversei com os deputados da comissão de direitos humanos incentivei que viessem aqui e eles virão com muita consciência do papel que nós temos a fazer lá também porque a partir de Brasília vamos estar também resistindo a essas medidas preconceituosas contra o povo brasileiro contra os trabalhadores e as trabalhadoras devia ser o contrário devia ser respeitar aqueles que produzem respeitar Frejilvanda a terra como diz o Frejilvanda a mãe terra ela tem que ser respeitada é dela que sai a produção são das mãos com calos são da força de vontade de vocês que sai a produção eu fui delegado federal do ministério de desenvolvimento agrário 70% do que é produzido no Brasil vem das mãos dos pequenos produtores dos assentamentos de reforma agrária vocês é quem traz o alimento para o povo brasileiro e cada vez de maior qualidade o agronegócio exporta produtos dá lucro para poucos e nós queremos a terra trabalhando para o bem comum trabalhando para todos este é que é o nosso conceito sobre a terra sobre a água e sobre a natureza que deve ser preservada é outra visão de vida quem dá emprego é exatamente o pequeno produtor e a agricultura familiar 80% do emprego que tem no campo vem da agricultura familiar e não do agronegócio que geralmente tem um trator tem uma colhedeira mas não tem gente é um campo sem gente é um campo sem sensibilidade é um campo que não condiz com aquilo que nós viemos fazer na terra para produzir e para fazer justiça social então vocês são sempre muito bem recebidos aqui a Assembleia Legislativa e eu como primeiro secretário quero trazer também a palavra da mesa da Assembleia e do presidente sejam sempre bem vindos à Assembleia Legislativa não se intimidem com cara feia de um ou outro nós gostamos que vocês venham aqui porque essa é e tem de ser a casa do povo mineiro sejam sempre bem vindos e sempre bem acolhidos pela Comissão de Direitos Humanos a nossa companheira do movimento negro levantou uma questão por que indenizar primeiro porque é da lei nós não podemos fazer a reforma agrária sem a indenização nesse caso embora possamos não concordar com isso bem porque uma indústria que tem tanta dívida ainda ser indenizada depois de tanta injustiça mas está na lei assim um dia nós vamos melhorar essa lei mas sendo assim vamos acatar nisto mas além disso Silvinho me lembrava aqui e o companheiro da Adere também que esta empresa que tem dívida assim com a União com o Estado tem dívida também com os antigos trabalhadores de Ariadnópolis e saiu e deixou a terra sem nada produzir e devendo a estes trabalhadores também parte dessa indenização terá que ser necessariamente para pagar os trabalhadores que esta empresa tratou como escravos no passado e que querem agora tratar vocês como escravos essa é a verdade sobre essa usina Ariadnópolis portanto pessoal a luta é muito justa e eu tenho certeza que a desembargadora saiu daqui com uma boa impressão porque nós mostramos a ela a verdade e eu peço que cada documento que vocês tenham provando que estão lá há muito tempo provando que produzem fotos mandem tudo porque isso estará nos autos e nós não vamos desistir organizem-se para resistir e organizem-se também para provar que nós temos a razão e que a terra é para a produção um grande abraço parabéns a vocês e muito obrigado pela presença aqui muito bem bom companheiros então eu acho que aqui nós fizemos hoje uma importante audiência pública com um peso social e institucional muito forte trazendo os trabalhadores sindicatos movimentos sociais a presença da universidade do instituto federal das escolas a presença dos comerciantes e aqui também o ministério público agrário as igrejas a defensoria pública e também o poder judiciário que em última instância vai decidir sobre o caso a presença da desbargadora Márcia foi fundamental porque ficou um bom tempo conosco pôde ouvir as impressões aqui daqueles que puderam expor a sua opinião e vai receber também aí as notas taquigráficas a audiência tirou bons encaminhamentos teremos a visita na segunda-feira o pedido posteriormente Rogério da audiência com o tribunal para tratarmos também esse assunto além dos recursos que serão interpostos aqui pelo ministério público e penso também pela defensoria tem que manter a organização tem que manter a mobilização se em todos os momentos da luta de vocês a coragem foi imprescindível será ainda maior num contexto que o nosso país vive um momento muito duro e que este presidente que está eleito quer considerar o movimento sem terra o movimento sem teto como terroristas então pense o tamanho do desafio e da coragem que nós precisaremos ter mas é isso que justifica a vida nenhuma outra coisa justifica a nossa vida se não for uma vida de coragem uma vida de luta a comissão de direitos humanos já foi dita aqui pelo Rogério sempre foi não durante as minhas duas as duas vezes que presidi essa comissão mas sempre foi o ponto de resistência na assembleia legislativa para os movimentos sociais e assim continuará sendo enquanto aqui nós tivermos e contamos com a parceria a força a garra e a energia ideológica do companheiro Rogério para poder nos dar a voz lá em Brasília junto com os demais companheiros do campo progressista então eu quero agradecer a presença de todos e de todas antes aqui de encerrar o Afonso está pedindo aqui para poder fazer uma consideração mas desde já agradecer a todos e a todas que estão conosco nessa caminhada cada um no seu fronte cada um no seu campo de trabalho e de luta pessoal eu não poderia participar de uma reunião dessa terminar essa reunião sem fazer o registro do trabalho desse mandato desse deputado nosso Rogério Corrêa na luta pela questão no campo ao longo desses anos a gente teve aqui a participação de diversos deputados dessa casa no sentido da defesa dos pobres do campo deputado Rogério Corrêa nesse último nesse mandato ainda em curso ele praticamente teve em todas as lutas no local aqui nos locais de conflito aqui na Assembleia Legislativa deputado a minha fala era para agradecer ao senhor como deputado que é pela luta que desenvolveu pelos pobres no campo essa luta que foi trabalhada pelo nosso presidente aqui dessa comissão que também evidentemente aqui registramos é porque está me dando aqui uma dor no peito de entender que talvez em uma audiência pública sobre trabalhadores sem terra a gente tenha sido tenha feito a última no seu mandato eu espero que não não seja mas se for a última deputado Rogério se for a última receba esse abraço do ministério público de uma pessoa que reconhece esse trabalho de vossa excelência esse trabalho que faz ser levado para Brasília Brasília vai ganhar muito mas a gente sabe que aqui a gente está perdendo um um companheiro de uma luta fenomenal eu precisava dizer isso de registrar isso e evidentemente todo esse trabalho em conjunto com esse excepcional presidente dessa comissão de direitos humanos que é o deputado cristiano também muito obrigado deputado por tudo que fez e vai aqui o reconhecimento do ministério público agrário da luta toda desenvolvida pelo Paulo do campo obrigado justa e merecida a homenagem do companheiro Afonso ao companheiro Rogério Correia mesmo não sendo membro efetivo da comissão de direitos humanos foi um dos parlamentares que mais deu apoio sustentação e abraçou a nossa luta para mostrar que a convicção não está condicionada ao cargo está condicionada a história biografia então o Rogério sem dúvida alguma vai fazer falta mas ele não precisa ficar tranquilo não porque ele sabe que nós vamos dar sossego para ele nós vamos demandar demais não é isso gente pelo contrário estamos fortalecendo que agora ele estará num espaço importante que nós teremos o eco mas nós continuaremos aqui Afonso continuaremos aqui lembrando as palavras do companheiro Fernando Haddad não tenha medo nós estaremos aqui companheiros e companheiras cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata encerro os trabalhos e boa luta é antiga do público o que o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto